e não tô achando a desgraça beleza voltei bom e deixa eu botar para gravar gravando testando testando infelizmente de uma grava assim trouxa aqui deu um troncho na hora que eu fui botar para gravar aqui acho que é por conta do erro que tinha dado anteriormente E vamos simbora né lembrando né Rushing tu não tem 18 anos com essa imagem velho caralho Eita não é que você travou mesmo? Travei Ainda bem que eu bloquei os negocinhos antes que eu consegui atacar uns itens aleatórios que eu vi ali E aí Rushing tu não tem essa imagem não né não eu tava eu tava focado em fazer a ficha e indicar só a imagem Esse é um puro personagem se você der dois dias ele ainda não ia terminar eu tô tentando eu sei que você tá lendo eu tô dizendo que se desse dois dias ainda assim você não terminaria isso aí é clássico não é não é não é o primeiro não é o último vamos lá vamos lá então vai ficar essa imagem ele vai ficar baita dele você desce você ia ler bom e voltando a sessão Rushing Oi 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 é uma família vazando aí quem é é do Arbok mesmo é minha e tá bom vamos lá beleza vamos para vamos começar exatamente da parte que ficou a notícia das coordenadas vocês sendo bipados aí receber no celular tudo 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 receberam as coordenadas e nesse momento você Scott estava na sua moto ainda estava vindo do busão aí embora ou tava na a garota nas costas ali o rádio não tem carro não tem nem licença aí vem de carro pô a gente tá beleza você está claro depressão profunda os três receberam assim misteriosa misteriosa coordenar coordenadas no e-mail a gente tá junto ali né E vocês pensaram porra assim a gente recebeu simultaneamente eu não sei se eu paro ali em algum canto ali né tem um nome lá tá ligado tipo um passinho tá ligado e também não é assim não que aí é muito grande e assim ó e pega manauperrada puta que pariu beleza eu paro no canto ali né eu olho para vocês vocês receberam isso também e eu recebi e eu olho né eu recebi também vamos ver se a coordenada mesmo se for a gente já pega carona eu só tá esse código aí né e o remetente tá Karen né Karen é eu mando mensagem Karen é você não responde nem nem envia nem chega eu tento ligar para o próximo né e beleza quando você liga para o Frosch Alô Frosch aqui é o Scott humm você se lembra da Karen? Ah você tem um amiguinho de vocês aqui dá um oi para ele Rush ele bota o celular na sua boca você falar e aí pessoal Rust você está bem cara você desapareceu todos esses anos humm 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 eu meio que fui sequestrar de novo eu fui sequestrar de novo humm o quê? aí o celular volta para a boca do do Frosch não é melhor que vocês conversem ao vivo não converse com esse de nós de nada eu estou indo para ele ele está em casa vem e ele desliga e ele desliga manda localização manda localização a sua casa oh meu Deus ele fica lá do outro lado do mundo né eu nem sei como eu vou parar quando ele manda localização ele é doido né Celoy tu mora em Patotiva Celoy eu falei para ele mandar localização tu trabalha em Patotiva mora em Patotiva sim eu estou falando do Rust eles não estão na casa do Rust eles estão em casa o Rust está em casa não é o Frost falou estamos em casa ah beleza eu vou falar então eu falei o motivo de eles aparecer meu Deus isso aqui estava na casa do Rust né beleza mas eu vou 15 minutos depois vocês já chegaram lá eu acredito que vocês vão entrar claro beleza entrando vocês vêem tá ligado que na hospedaria do jeito que deveria estar com pessoas estranhas do jeito que deveria estar e vocês vão pela parte de trás ali que é a parte de e vocês vêem que tem uma menininha lá que realmente ela toma de conta e já está trabalhando em tempo integral ela está do mesmo jeito ela é venha selecionada nesse tempo todo eu vou dar um olá pra vocês a menina servo eu faço ali um comprimentozinho de cabeça ela vê que tem um clima chato está bem? vocês estão bem? aquele clima chato de demissão porro o Rúxica está andando com os olhos dele parecendo um gavião rei eu falo a gente supera mas obrigado pela preocupação eu vou andando lá beleza vocês entram e aí vocês percebem que tem uma sala de jantar e está sentado como se nada começa acontecendo no rushing e ele sentar tomando um chá e aí galera o que aconteceu contigo cara tu desapareceu todo esse tempo não pergunte a ele o motivo dele sumir é por minha culpa eu que não quis contar onde ele estava mas agora que ele está reabilitado ele pode voltar acredito eu que surpreendente a Karen naquela época ela nos trouxe para cá mas ela já era para estar desaparecida há tanto tempo quanto nós o que está acontecendo de verdade agora que vocês foram sondar o mistério vocês foram manipulados mais do que vocês imagina está na hora da gente saber eu olho já que ele voltou é melhor que a Karen diga o que está acontecendo com vocês mas tome cuidado se forem atrás vocês lembram que lá embaixo é bem perigoso estão prontos aí eu olho para o para o Corujito para a galera depois que tudo aquilo aconteceu e eu vou ser sério Corujito o Corujito está calado com os olhos deles botucado e marro eu não sei mas eu vou de qualquer jeito você veio ali me preparando para a batalha eu olho ai meu Deus do céu a gente só pode entrar lá se a gente tiver licença né tem uma coisa que eu preciso contar tem todos mais com licença não sei se todos podem entrar lá embaixo agora entendi bom eu fui regulamento existem portões que a associação não sabe que existem peguem minha nave tem umas condenadas neles dos portões secretos ele dá um sorrisinho você dirige naves? não tem piloto automático? pergunte para o próximo na minha nave não tem sua nave tem piloto automático? ela vai direto para coordenada coordenada eu vou ter que arrumar um piloto então não vou ter fácil vem fazer de novo você vai dirigir será que é um piloto? se a nave tiver piloto automático não precisa não tem você não escutou? é que tem uma família nas costas dele meus clientes estão fazendo muito barulhos eu olho para ele mas eu não queria envolver mais ninguém mas eu tenho um piloto se vocês quiserem quem? ele pega o celularzinho da maneira bem gay disca da maneira bem gay bota no ouvido da maneira bem gay você está livre está na hora de você se juntar e ajudá-los deixa de chorar ah eu pago pago sim tudo bem vem aqui na minha hospedaria na verdade é é melhor vai ser mais divertido assim ele dá um sorriso lá me ligando de uma maneira bem gay celular bom ela já está vindo eu vou jogar atenção aqui agora já que falou ela por algum motivo eu já sei quem é não é isso eu tenho mais quatro eu posso deduzir que é a gatinha? você acha talvez mas será que o mundo de Frost é tão pequeno ao ponto de ser a gatinha? não sei né você sabe onde é que está essa gatinha? até hoje você nunca se perguntar eu já vi que ela estava na associação né porque a gente já conversou já viu ela lá ela trabalhava lá mas infelizmente parece que ela se demitiu naquela época e o motivo é por o motivo é por exatamente do do sequestro dela ela viu que ela não queria isso pra vida dela e ela ela resolveu fazer algo melhor da vida dela em off você perderam o contato com ele então vocês não sabem deixa eu só fazer uma pequena outra leção que eu em vez de manófilo gigante eu queria usar o Russian tá aí tá ligado tempos que vocês não se viram mas e aí e aí o que você passou o que aconteceu conta pra gente eu reencontrei minha mãe eu fiquei um tempo com eles depois fui sequestrar de novo depois disso eu fiquei um tempo tentando recuperar recuperar meus traumas e sendo treinado e sendo treinado mas por que você ficou traumatizado qual que é nessa parte eu falei fui sequestrado de novo dessa vez eu fui torturado dessa vez foi torturado e dissecado e fizeram tudo de mim pra saber o que a gente é e bom que descobriu tudo mesmo como é que a gente consegue assimilar as outras criaturas sei lá caralho cara basta você beber um pouquinho de sangue não precisa matar outra coisa a explicação do cheio é a melhor só olhando o cheio falando isso como se fosse a coisa mais normal do mundo pra mim é porque eu sou um dumpy o que não é assim não tem outro jeito o que vocês estão achando de estar aí não nada tinha uma gata lá que foi sequestrada também se passa aí só estou supondo mas isso aí foi ele fazer o metajogo ele falando por alto ali do off eu sou uma gata vou sequestrar um tempo atrás a sequestra falou em off falou em off em off em off ah então esquece esquece essa parte aí que eu falei mas você pode argumentar que foi sequestrada junto com uma garota que também era cinética uma meia gata e eles vão lembrar porque foi um NPC que interpretou com eles mas enfim só não tenta não interpretar de maneira bem tá junto vai direto no caso é vamos esperar o piloto então né meu amigo já que você superou o trauma mas e vocês e vocês o que vocês fizeram fazendo esse meio tempo por enquanto que eu estava lá eu fiquei meditando tentando controlar o meu bracelete e aí consegui ele não precisava ser controlado ele potencializa o que você tem quanto que esse bracelete dá de atributo ou vamos falar de acordo com a proteção de que quanto mais que você tem mais poder ele dá aí dá mais 10 então ou seja quanto mais que vocês usam menos poder ele tem só pra avisar ele é de acordo com a quantidade atual que vocês tem de aqui alguém quer meu bracelete amiguinho porque ele na minha mão não é lixo que o bracelete é do que 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 essa porra faz e de repente eu tô querendo achar onde é que eu botei a imaginha da menina esse tempo todo quando a gente se transformava o bracelete ia junto ele fica no pescoço como é que é o meu ficou no pescoço é o bracelete ele fica em algum lugar quando você se transformava ele ficava de quebrar ele se adapta ao corpo mas não tanto se vocês mudarem duas categorias ele quebra porque vocês não tem nenhuma muda duas categorias até agora que o tempo eu e o o celular é enorme velho aquele golem é enorme é enorme? é é enorme ah então vocês passaram sufoco quando eu quero botar alguma coisa aqui no então meu bracelete cara vai ficar na cintura velho como se fosse um bambule me transformar ele fica um bracelete no pé pronto bom a ideia é o seguinte na hora que vocês for se transformar vocês podem tá ligado tirar ele do pulso e usar como anel tá ligado botem um dedo de vocês que cabe como tiver é enorme agora vocês precisam interpretar quando você esquecer de interpretar isso quebra ele eu vou fazer isso que bom modelo não vai se transformar não deixa eu só fazer uma pequena alteração eu dei um miss clique aqui não teve tempo pra caralho senão vou ter que deixar os outros fazer só que eu bloquei o errado paciência eu queria a luva mas eu peguei a manopla ali muda pra ele aí a gente não vai querer fazer não ele pegou o que errado tu tá dizendo eu queria pegar a luva que põe a alma não a manopla porque eu já tenho o beat de força a manopla o poder do ogro que eu coloquei ele sem querer onde é que tu anotou bem embaixo ali das magias itens mágicos lá embaixo a ficha por que tu não anotou no equipamento de maneira organizada porque eu vou trancar a ficha daqui a pouco mas tu teve duas horas porra eu tava caçando negócio de classe antes ia ser depois aí você vou fechar a ficha vou taquir o negócio mais rápido pra eu organizar depois mas eu não tô achando onde é que você botou mas eu vou te mandar um negócio no disco mas tem aqui a tatuagem de fulha de sangue não a manopla do poder do grogro em cima da tatuagem eu tenho eu tenho 20 de força pra que eu vou avisar de uma coisa de 39 tatuagem de fulha de sangue ele não tem mais nem ferrando a não ser que isso seja o artefato é isso que eu tô falando ele botou o artefato aqui o arco e depois escolheu um lendário aí eu não entendi qual é o teu artefato qual é o teu artefato ah tudo bem não é artefato e um item não é só artefato mesmo é porque tu poderia também escolher o item em comum 3 itens em comuns e um raro aí eu disse aí não entendi porque você tá com lendário e porque você tá carrega de arco né mas tudo bem e logo esse arco aqui nossa esse arco aqui não vai combinar com você eu só peguei um negócio mais possível nem dei o chance de eu ver eu queria pegar o arco eu dei duas horas dá muito tempo pra você fazer isso eu pegava alguma coisa mais simples pra você já que você não consegue tá ligado porque tem muito item simples lá você deu duas horas e eu usei todas essas duas horas eu pegava uma vorpal e orava por um 20 velho ia salvar o que? não eu poderia pegar o vorpal também se quisesse que pode trocar pro lendário com item menor na mão dele velho era mesmo melhor uma vorpal não tem dúvida não mas agora vai ficar com esse arco que já vai ficar aí e essa tatuagem não porque é lendário e esse aqui e manopla não aí tu queria qual item tá falando eu ia pegar a luba mas essa aqui é lendária também que não dá amanhã amanhã deixa essa coisa vazio na próxima sessão resolvo isso por enquanto bom olha o seguinte vai querer ficar com esse arco ou vai ficar sem item deixa ele com a tatuagem da fúria de sangue e aí compensa é um item humilde velho na real é bem humilde deixa ele com esse item aí e o arco eu não achei esse arco nessa lista de itens é o arco de eu poguei só que ctrl h quero o arco overside eu não achei na lista de itens só que já tá demais e aí vai ficar com o arco ou quer ficar com a tatuagem a tatuagem é mais útil beleza eu vou deixar a tatuagem pra você e os itens um raro e três de comum você escolhe depois viu um raro e aí e aí essa eu vou precisar deles hoje você sabe que eu vou precisar vai então eu vou deixar ele aqui na sua ficha aí você já vai vendo ele aí eu vou deixar bem facilzinho eu vou botar ele no esquema aqui já que você não se habitua existe uma manha tá ligado sempre que você quiser um item que você tiver preguiça de escrever eu aconselho sempre escrever tá ligado mas quando você tiver preguiça de escrever de formatar de formatar peraí duas horas você tiver querendo formatar que eu acho melhor porque você consegue diminuir os espaços tá ligado espaçamento na ficha mas você faz isso aqui ó que eu tô fazendo aqui isso aqui é ruim porque qualquer detalhe interessante que tenha o item ou que tenha raça que tenha classe você vai deixar passar e você às vezes vai morrer exatamente por conta disso porque você esqueceu um detalhe importante aí como eu sou maligno eu sempre deixo passar tá ligado esqueceu pulou a ação beleza morreu fudeu eu tô cansado o jogador não se preocupa com a pouca merda que tem tá ligado aí se você quiser deixar dessa maneira preguiçosa eu deixo mas não me culpe cara você viu meu barbo na outra mesa lá você sabe que eu vou esquecer as coisas anotando ou não anotando beleza nesse momento a porta abre e uma garota entra e vocês verem deixa eu ver onde é que ela tá me perdi achei não é essa aqui não eles vêm nessa garota entrando aqui lembre-se alguém falando comigo aqui o que é isso aqui o cara tá fazendo uma imagem aqui eu tô perguntando as dúvidas ali o que dá pra eu fazer ficar mais bonitinho vocês veem essa garota aqui entrando aqui e aí chefe ela parece uma elf na verdade eu olho pra ela e aí ela tá com essa porra aí nesse trabuco aí não e aí de boas Zimbri você veio leve eles para dentro da nave eles querem chegar numa certa coordenada ah tá bom vamos embora pessoal vai ser divertido como os velhos tempos vai vai ser muito divertido e ela do nada você vê que o cara ele joga uma chave e ela pega e vai sair velhos tempos você fala ah ela era uma companheira de viagem bela arma e se você confia na ela eu confio ela não tá de arma não caralho eu pego e falo pra ele eu não sei o que vai acontecer mas obrigado por tudo você foi realmente uma pessoa fora de sete fora de nove é que isso vocês já estão se despedindo como se fossem morrer eu vou andando até ele é que eu já não sei mesmo o que vai acontecer depois que eu ver a Andressa morrer ali com nós vamos ser um pouco realistas mas de qualquer forma obrigado você nos criou como se fossem eu dou um abraço dele ele se abraça ele se enjeita tudo bem tudo bem ele faz um bate na tuas costas um pouquinho eu vou indo eu vejo os outros se eles vão vir e aí vocês vão seguindo já eu falo eu preciso comprar celula de energia pro meu rifle ainda não me falou o preço é o que? eu preciso comprar celula de energia eu não comprei ainda você não me falou o preço eu comprei só as balas rapaz é caro cada disparo custa mil peças de ouro vai ser caro que é rifle de energia tem que ser caro é 10 no caso tem uma munição de 10 vai ficar mil peor é caro é caro eu estou tirando pelo preço das armas de fogo tem algumas armas de fogo que eu estou tirando o preço da bala normal é 3PO ah mas é bala de fogo bala que é normal estou tirando pelas armas futuristas que existem porque realmente essa arma ela deveria ser de uso militar deveria ser caríssimo as cargas de tiro dela para não ser de baixo de fácil orçamento para a galera de mais comum pegar fora que você tem um talento você tem um talento para usar tem? pronto você pode comprar ela lá dentro tá ligado? lá dentro do pode não tem não tem sentido até isso não porque eu não ia ter dinheiro nunca por ver caro porque realmente as balas dele eu quis deixar porque também eu adaptei tá ligado dano necrótico não tem muita lógica desses rifles de energia tá ligado então não é dano necrótico é dano de energia que causa aí eu deixei caro é mais quebrado é porque na verdade ele é de antimatéria para destruir matéria por isso que eles colocam dano necrótico é mas dano necrótico não é dizer antimatéria bem dizer irradiante não é matéria tá ligado então o argumento cai por terra o que é que é antimatéria é energia dá um fim de energia no bicho para ver ele desintegra qualquer magia de energia quando diz que o alvo chega a zero desintegra mas se vai comprar deixa eu ver na tua ficha aqui vai gastar quanto dinheiro aqui para eu fazer a troca é um rifle normal é? é só trocar para um rifle de caça um rifle de caça né? isso beleza aí quanto de bala tu vai gastar? não tem quanto de dinheiro ainda? eu já tinha comprado munição de revolver né? munição de revolver eu vou comprar então de mesma coisa só que de rifle aí o preço vai fazer a mesma coisa ou 3 PO cada um ou cada pacote de 10 no caso ah o rifle de caça eu deixo esse aí é arma até moderna humilde pra caralho desconto aí desconto em 30 PO de dinheiro peraí desconto eu compro quantas balas? 100 100 desconto é desconto em 30 PO de dinheiro e coloco mais 100 em cima que agora é de rifle 30 PO de dinheiro cada a regra como é que era como é que era a regra tu lembra? tá aí ela tá na página Oi? como é que era a regra? de que? da bala quantidade de balas que você tem é quanto por quanto? é 3 PO 10 balas ah entendi tá bom beleza então você vai comprar 30 PO vou descontar daqui não sei quanto é que dinheiro você tem quanto dinheiro você tem ainda? 184 é? isso beleza e vou botar aqui munição pra aí você botou 10 não sei pra que 10 pode ser quantidade mesmo tá ligado? tem que botar não munição rifle beleza essa munição lembrando fica na bolsa guardada viu? né? tu tem uma bag off hold isso é munição pra caralho deixa na aljava de alô né rapaz eu acho não sei não aí tudo bem vou deixar vou deixar cara é melhor tu botar uma bag off hold pra que tu não pegou essa porra? porque a bag off hold é mais difícil você saca do combate ela é um espaço extradimensional tal agora a aljava de alônia é feita justamente pra isso você colocar o tempo não tá é mas é um item medieval feita pra adaptada pra itens medievais pode dar reskin pode falar que é uma bolsa de alônia mas é pior que você tá fazendo tempestade em copo d'água a bag off hold não tem problema nenhum de pegar nada você fala o nome eu quero isso aqui pega é a mesma merda da aljava de alônia só que aljava de alônia volta exatamente pro arquivo mas enfim cara da doido com sua loucura vamos lá mais alguém tem alguma coisa pra comprar? esqueceu na ficha tô sendo um bom do outro já que eu abri espaço pro jorajinho bem eu queria ver se havia algo tipo uma roupa né que você já citasse beleza só pra lembrar pra vocês PV CA de vocês tudo que vocês tem é de acordo com o corpo que vocês estão horror aqui que eu tô vendo aqui que ele tem 220 de PV tá ligado eu quero que você faça seu PV de humanóide quando você botar o bicho você ganha o PV do bicho entendeu eu já sei o meu PV de humanóide é 60 ajeita 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 bote aí bota aqui bota aqui bota aí bota aí na raça de você aí ó isso garotão bota todo mundo aí bota todo mundo aí vê lá o meu como eu botei quando eu me transformar eu vou usar o do bicho lá acabou é exatamente se der tempo de tu usar aí tem isso vamos lá como é que você pega de surpresa eu não tô vendo alerta aqui em ninguém não bota um alerta aí bota um alerta eu não tô vendo alerta de quem aqui não tem arma de vigilância eu não posso exprimir tu tem arma de vigilância de qual arma tu tem de vigilância no revolver no revolver eu também tenho eu tenho no meu ar não eu tô ligado que qualquer encantamento assim ele pega mesmo mas o cara tem um revólver de vigilância o Trabuco puxa na mão meu amigo beleza mas tudo bem eu acho lindo e maravilhoso quando vocês fazem isso porque eu já olho pra ele e falo se liga quando atirar com essa merda pra eu não chamar mais bicho por isso que arco é bom exatamente silencioso por isso que eu tô de arco por isso que eu tô de arco e vocês se lembram que lá embaixo quanto mais você chamar a atenção mais bicho vinha mas enfim nesse momento vocês veem que a menininha ela tá num num jipezão humber grandão esperando vocês com o motor ligado você vê que o jipezão grande ela mal viu tá ligado e a roupa e vocês vão entrar e a roupa nada né que roupa caralho que roupa que roupa que roupa que roupa que roupa que eu me falasse um preço que se adaptasse a mim ah isso aí vocês não vão conseguir não é barato não ia ser pelo menos o preço de um item muito raro velho no mínimo tá me fala aí coisa pra comer comida comida assim tipo desidratada um preço aleatório um PO por quanto por 10 dias bota a ração comum essas rações comuns faz de conta que em vez de vocês terem carne de charque vocês tem carne enlatada comida enlatada tá ligado eu posso mexer na minha ficha ou não consigo não pode não porque você foi querer questionar isso agora mas só é fazer de conta não precisa não nem botar na ficha beleza e aí vocês vão seguir a menininha meu irmão por mim eu já tô lá dentro tá na iniciativa consegui beleza quando vocês seguem ela vocês são levados parece ser o aeroporto e lá em um dos como eu posso dizer galpões armazéns que tem lá ela descobre descobri descobri de descoberta ela descobre uma nave e vocês veem que é essa nave aqui e ela é bem grande tá ligado só pra mostrar e pelo que ela disse pelo que vocês estão andando no andar da carruagem é uma nave de dele do prós vocês começam a entrar né tudo bem é e nesse momento quando vocês entram os motores ligam e ela tenta subvoar ali indo embora mas o motor emperra nesse momento ela reza para não tirar um troca de nave guardada e dá uma chupeta ali com um tanque de guerra que tinha próximo ali e agora vai e vocês vão embora tá ligado e a nave tá ligado ela tava copada com canhões nas laterais vocês percebem mas é uma nave bem antiga de guerra tá ligado e vocês escutam ela falar e aí aonde tá as codernadas me dá aí e ela toda psicopata rindo eu pego e dou as codernadas para ela ah aí ela olha será que isso aqui vai dar no laboratório do Dr. Von eu sei ele me disse que vocês vinham de lá não sei se vai dar lá claro que vai eu tenho certeza que vai e ela tá botando na coordenada bom segundo pouquinho infelizmente sabe a associação descobriu um portal sabe que a gente usava para entrar na embarcação e eu vou ter que usar um outro mas é tranquilo não se preocupe com isso e vocês veem eu já vou sentando e botando o cinto já e você vê eu já tô sentado com o cinto já quem não botou o cinto aí deixa eu ver eu botei o cinto e ela começa a pilotar e no que ela pilota ela tá indo em direção ao que parece ser um portão comum que vocês sempre usaram e entraram com a navezinha de vocês da comparação chegando lá ela tá aborrotada de guardas e de robôs e do nada ela começou só a entrar com tudo e vocês não entendem ela tá tão rápida vocês acham que ela vai bater a qualquer instante e vocês não entendem que vocês estão sendo perseguidos velho meu irmão o alerta vermelho da porra da entrada soa várias naves são alocadas e começam a perseguição frenética ela só precisa passar nesse teste aqui se ela passar é e você percebe que mais ainda vai chamando atenção mais ainda até que você chegar num momento que vocês estão lotados de naves tá ligado e ela eu sou real e você vê tá ligado que do nada era só fake tá ligado e você vê que ela usou a porra de um alçapão de esgoto tá ligado ela tirou com o canhão e entrou e ela desceu com tudo como se a nave arranhou todinha tá ligado descendo e quebrando algumas partes mas ela cantarolando que é o pior disso tudo faça um teste de sabedoria de vocês aí pra vocês não ficarem cagador de medo CD20 pensando que ela vai bater essa porra qualquer hora beleza eu já tô com meu terço ali é o Scott tá com o terço da mão o Ryan tá ali de boa o outro também e de repente vocês percebem que tudo fica muito calmo e vocês começam a entrar no que é chamado da zona morta uma zona que é até proibido pra vocês que trabalhavam na corporação que não deveriam entrar é uma zona onde não deveriam não deveria ser mapeada agora porque ela é muito perigosa e você vê que ela tá navegando lá e ela cantar o lá e embora você só vê criaturas do tamanho de titã você vê se arrastejando pelas paredes lá embaixo criaturas com os olhos enormes e ela só passando ali e embora bem agora vamos ter que forçar um pouquinho a máquina tudo bem e do nada ela liga o turbo e ela sai com tudo e você vê bicho pra caralho tentando morder a máquina e ela esquiva com tudo e descendo com tudo parece ela fugindo tá ligado daquelas máquinas da matriz da matriz e de repente quando vocês menos espera você vê que depois de mais ou menos uma hora de viagem da adrenalina de vocês só joga um teste construição só tira um pra ninguém desmaiar aí porque ela tá botando tá 5 pra baixo vocês vão chegar no local a construição construição só tira um é quero a cd5 só pra não passar mal cd5 cadê a porra da música e vocês percebem isso aqui vocês estão vendo isso aí peraí tá tudo preto ainda não apareceu pra mim não tá preto eu tô cego tudo preto amiguinhos estão pretos e de repente ah já sei a luz tá vendo agora não 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 ah aqui tem que botar compartilhado me dá percepção as cegas aí tá vendo deixa eu ver nope não tá bom vocês chegam até um lugar e quando vocês chegam até aí peraí vocês descem da nave e ela também desce aê tô vendo não se mexam por favor eu vou ajeitar vocês pronto e vocês veem a navezinha aqui ela levitando aqui e vocês escutam isso barulho da caverna do vazio e do nada ela vocês sem escutar nada com a visão de vocês subindo e vendo vocês só lembram daquela imagem quase vocês se lembram da vez que vocês ficaram presos aqui e as criaturas estavam seguindo vocês vocês olham quase como se estivesse formando a imagem na cabeça de vocês e vocês pudessem ver a nave pousando ali e salvando vocês flashback e vocês estão até que de repente estão um susto e aí vai assustar tua mãe ela dá ali na buzina ali e vocês escutam no interfone bom e aí até que vocês escutam e vocês veem do nada voando pra cá essa direção essa criatura depois dessa buzinada não é possível cheirando o ar olhando pra vocês e vocês veem essa criatura aí coloca meu golem de ferro aí por favor peraí a transformação é quanto tempo ou você não tem tempo de transformação beleza quem vai gastar ação pra transformar aí é mas antes disso eu preciso a ação a conta transformada você tem tempo de transformação ou até de transformar o que que é isso aí o golem de ferro é o shield of deixa eu ver aqui é o golem de ferro é o golem de escudo lá escudo coisa lá alguma coisa é tu 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 esse negócio esse elói que é uma mãe as vezes ele deixa as vezes não deixa porque tá certo shield of guardian você pegou que aquele é o amuleto exatamente esse amuleto do guardião do escudo não acompanha o escudo necessariamente não só se o mestre quiser porque você tem direito a um guardião e esse guardião geralmente fica perdido pelo mundo aí se você quiser conversa com o mestre vai me dar isso aí ou não vai me dar isso aí aí esse guardião deveria estar com você tanto é que se você tivesse me explicado eu te falaria ó esse amuleto você tem que achar o guardião ele tá por aí pode ler o item tanto é que o guardião sabe sempre onde você está se você chamar ele ele vai até você aí o mestre faz um rega que ele quiser ele tá nessa direção aqui vai demorar tanto tempo e você sente ele vindo tá ligado é quanto tempo eu tô com esse peguei ele ontem peguei ele muito tempo e ele já tá aí já bom não infelizmente você devia ter me avisado porque você tá com ele aqui agora dentro do negócio se tu tivesse esse guardião aí esse guardião já deveria ter tá ligado já devia estar viajando com vocês aí tá bom beleza então tá bom vamos fazer o seguinte eu vou jogar uma probabilidade toda vez que tiver combate eu vou jogar a probabilidade desse bicho aparecer que ele deve estar vindo atrás de você tá ligado com certeza aí ele vai dar uma de doidão aí embaixo aí vamos ver o bom que ele não é vivo ele não vai ser caçado geralmente as criaturas só caçam porque tem sangue ele não caça metal então vou jogar essa probabilidade e de repente você vê que ela olha pra vocês oh é pra dar jeito daquilo ali ah é mesmo não só um pouquinho não calma eu olho pra aquela porra do nada você vê que você não falou se fica tempo indeterminado ou eu já conheço aquela criatura eu já conheço aquela criatura ou não quem tem natureza aí eu acho que eu tenho deixa eu ver deixa eu ver se não não tenho eu tenho só quem tem natureza já conheci sobre criaturas aí quem quiser jogar joga quer jogar? joga aí quero joga aí vamos ver se você conhece seu Rush conheço eu acho alguém sabe beleza você que sabe que essa criatura é a fêmea uma criatura que pode encantar os mortos como se fosse uma arpia da morte eu falo é algo parecido com uma arpia da morte ela consegue encantar os mortos algo assim tá não é coisa boa né provavelmente ela vai queirar nosso cu tá vamos lidar com ela mas tem que esquecer rápido ela tem algum tem alguma possibilidade dela alentar tudo de volta ela tem alguma coisa que pode alentar todo mundo de volta eu sei isso eu vou lhe dar a ficha do bicho aí você vai ler e você vai entender por você mesmo e vai não 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 fala aí cara fala aí cara você vai entender por você mesmo e você vai dar as informações que você quer pra ele toma aí quando você vai fazendo coisas malignas Alan deixa eu te perguntar uma coisa como que eu recorto a parada lá no photoshop tipo e quadrado não a gente tá jogando calma eu não posso enquanto eu tô fazendo coisas malignas eu tô narrando tá ligado e nesse momento vocês percebem que ela tá andando pra você cheirando tentando entender do que vocês são tá ligado coisa mas a gente detecta pensamento consegue ler eu consegui ler mentir ou não pera aí qual a minha imagem a pera aí que eu tô voltando aqui pra fecha é ele tá pensamento consegue saber o que ele tá pensando tu quer fazer a magia ou tu tem isso aí ativado como é que é isso aí eu quero fazer magia tu vai agachar mano tu vai fazer magia isso tu tá falando tua habilidade ele não tem magia não ele tá trolando ele quer fazer a habilidade cinético tu vai ativar teu cinético sim eu quero mas tu não explicou se tem tempo determinado ou não é pô é o que eu tô falando ó vê só tu gasta uma ação e tu ativa teu cinético ele fica até chegar a zero ou você desativar depois que feito isso é um descanso longo pra voltar aquela carga daquela habilidade ah beleza vou transformar então nesse momento como você se transforma você pegou algum ou você vai virar o bichão genérico mesmo tá ligado o o o o o o o o o pegou algum ou vai ficar o genérico mesmo vai ficar querendo o genérico o genérico nem sabia que tem variações essa porra meu deus eu tô falando em questão de desenho de traço porque você pode ter procurado uma só imagem pra você que não precisava ser aquela feiosa mas como você não fez você vai estar genérico eu vou achar do tem pessoas que gostam de atar disso eu pergunto pra dar uma chance pro jogador brilhar e nesse momento vocês veem o garotinho virando essa coisa linda maravilhosa e você eu vou fazer uma coisa pra facilitar minha vida viu baitado é a coisa mais fácil pra mim e aqui e você vê ele virando isso aí e você a voz fica grossa quer dizer na verdade acho que ele pode falar né tu tem uma linguagem do deep tu consegue só falar que é que você perde isso ele não tem boca ele não fala como uma linguagem da gente normal mas você tem telepatia se eu me lembro tem telepatia se eu falo tem telepatia galera e aí vai fazer o que vai ser porque essa aqui já dá um grito assustado e começa o combate eu só já tem que pensar o que ela está pensando beleza o seu turno agora será que você transformou o bicho já ficou puto ela já viu que você é um um tariri o taridis e a fêmea não se dão muito bem porque o taridis são conquistadores de mundo e ela não sabe se você é um cinético que porra é ela não é esperta ela só vive eu olho pra ele por favor dá pra você começar a falar o que vai fazer antes de fazer é ele ele age do jeito que ele quer beleza e nesse momento eu vou resetar isso aqui vou botar vocês no track e vou botar mais essa aqui e deixar aberto esses aqui infelizmente eu fiz uma pegadinha com vocês eu posso saber quantas criaturas estão perto até 2 milhas de nós no seu turno calma deixa eu só jogar isso aqui rapidinho é passiva eu sou ciente a presa de criaturas até 2 milhas vou botar aqui guardião do escudo vou deixar sempre vai ter uma porcentagem boa e esse roxo não vai ficar aqui não não vai ficar não vai ficar não vai ficar Rapidinho, viu galera Qual a iniciativa de vocês, Oru? Mais quatro Mais um Scott? Mais cinco com vantagem Mais cinco com vantagem? Mais cinco com vantagem Tem vantagem por causa de que? Por causa do meu Oversight Longbow De alerta Epa Pode ter, pode ter Estava lá nos alerta Que tem o Oversight Longbow Pode ir lá nos 15 Pegar a arma de alerta E ver os links que pode ter Eu vou ser bandoso A propósito Tu tá usando ele Tu só tá carregando ele Aonde? Rapinho, só pra eu saber Nas costas Tu tem bag of road? Tenho Beleza Tá pra te lembrar Tá ligado Ele requer força 18 Tem que tá transformado pra usar ele Beleza É Rush tem mais um Joga a iniciativa de vocês Que tem vantagem aí Joga uma vez Ou eu jogo com vantagem Não, joga as duas Joga as duas Que eu vou botar o valor Que tá aí Beleza Boa sorte Vai ficar o Scott mesmo E o Rush Depois E você vê lá A firminha lá E aí Vai fazer o que? Beleza Eu olho o Rush Te explique mais do que uma alfêmia Pelo amor de Deus E eu olho pra aquela coisa No turno dele ele explica Não pode não Eu sei, eu sei Aí nesse momento Eu vejo aquela porra Daquela criatura Não sei ainda Exatamente o que ela é Eu dou uma Quicadinha com ação bônus Pra ativar minha bota de velocidade E vou Deixa eu só calcular aqui Com a régua Pra eu não andar errado Pra não me tiltar depois Tá, nove metros Pra cá Vou pra cá E vou fazer Dois ataques E punhos Que é de monge nela Que eu estou Do caminho Do monge Quando você passa aqui Você percebe uma coisa Eu não posso ser pego de surpresa É, mas você percebe que tem uma coisa escalando aí Tem uma coisa escalando ali, né? Tem coisas escalando o lugar Tome cuidado E eu ataco com ela E boa sorte pra mim, né? Ataco normal Tenho cinco mais quatro Mais nove pra acertar Primeiro ataque Ah, volta ação Sei lá Tu tá andando Dezenove metros aí Volta aí Eu ando de nove metros, né? Tu andou Tem que andar No Minecraft E se você andar Na lateral assim É três metros A regrinha É, porque se não Desse jeito Que ele andou nove metros Parece que é Dezoito, dezenove Vinte e sete metros aí Seis Nove Tá vendo a diferença? Calma aí Calma, calma Agora eu tenho que calcular de novo Calma Nove Dez Doze Pá Deixa eu só ver aqui o negócio Deu Daqui eu já pego Foi aí Treze metros, né? Ah, tu taterou o quê? Hã? Taterou o quê? Com o meu punho Que eu tô do Camila do punho Do Sanseya Beleza Destrejo CD15 É Destrejo CD15 Que você tá na beira de um penhasco Eu tenho mais Nove Vamos ver se eu Não caio, não Beleza Você só leva uma queda E tem deslocamento Para levantar? Metade de alocamento Puxa Tenho Tu tem quantos alocamentos? Eu fico com 33 Por quê? Ah, tu ativou a volta de velocidade É? Passar um bônus Beleza Beleza Eu vou fazer uma coisa Para facilitar, viu, Alan? Porque eu fico dez minutos Com ela Então eu vou botar Como se eu tivesse Cada turno Cada turno É um minuto, né? Tem dez turnos Então eu tenho cem cargas Cada turno Eu vou diminuir uma carga Melhor Se você não lembrar De ligar ela Ela vai embora todinha Eu vou botar aqui Para ser justo No final Todo turno Eu desconto uma carga E deixa eu botar aqui Beleza Você vai se levantar Eu levanto Posso fazer outra parte Ah, seu Tu tem quanto deslocamento? 33 Beleza Tu andou quantos metros? Andei Deixa eu botar a calculadora Eu andei 3,5 Beleza 3,5 Tu consegue levantar sim Porque tu perdeu 16 metros Aham Porque quanto mais rápido você é Maior a queda Eu sei Mas outro ataque nela Acertei? Acertou Joga o dano aí Vou atacar ela com o punho, é? É Mas o meu punho Quando eu não estou transformado É um humilde o dano A propósito Tu pegou o monge, né? Tu treinou com quem? Com o Frost Não foi que eu pedi Eu treino com o Frost Beleza Deixa eu só ver Esse negócio Desculpa, viu? Mas é porque bugou Tudo aqui o meu Calma aí Ah, meu amigo Não vai se repetir É que bugou tudo Para mim De nada Ela leva 7 de dano Faz um teste de construção Para mim Que eu vou tentar atorduar ela A CD é 8 Mais 8, 16 Beleza Ela só tem mais 2 mesmo É construção, é? É Beleza E como eu andei 16 e meio Andei 13, né? Aí aqui deu 15 16 e meio Pronto É isso que eu faço Beleza E você vê que tem coisas escalando aí E você vê que tem coisas escalando aí Rush, sua vez Ah, tem coisas escalando Não pode fazer nada Não, mas você não pode sair daí mesmo É, realmente É É Chamando os mortos da região Para ajudá-la Cuida É Cuidado Ah, o Scott estava curioso Saber o que ele ganhou Eu vou falar para ela Tipo Provavelmente já está Chamando os mortos-vivos ao redor Para ajudá-la Cuidado Isso é ação livre Isso é ação livre Isso é ação livre Já acabou Tá bom Ok Ok Mas essa ação Você não vai perder Você está conversando É Começou Meu amigo Está complicado Isso aqui Em vez de chegar Cuidado com o ataque dela Ela faz isso Assim, assado Ela tem um som No meta-jogo aqui Você está fudido Cara Né Nesse palavras Não chug pet Ah, Celoy Eu esqueci Caralho Essa aí não está atordoada Não Ela tem uma carga De resistência lendária Ela tem 12 Ela gastou um ano Vou pegar meu ar Só lembre Que quando a gente errar A gente também pode voltar Viu? Ah, mas isso aí É do bicho Isso é do bicho Ah, mas Tu esqueceu Quando a gente esqueceu Também Não é O bicho não fez ação ainda Tá bom Eu lembrei agora De ler do bicho aqui Eita porra Se eu fizer a ação também Acho justo a gente poder voltar também Não, se eu interpretar o bicho Se fudeu O bicho que está sofrendo A consequência da ação de vocês Se eu interpretar Fudeu Beleza, e aí E aí Brushy Ação Senão eu vou pular teu turno Aqui Na verdade eu não vou ficar aqui não Vou só atirar flechinha mesmo Com arco padrão Feliz Feliz Eu não acredito Feliz Você é um Limpine Você é um Você A sua espécie Está reclamando de você No além vida Feliz Eu não acredito Feliz Joga acerto Caralho Joga acerto Filho Já joguei Jogou É esse aqui Um D20 Mais um É Destreza Você quer o que Destreza Ah Não é possível É destreza Ah Tu jogou esse Mais um só É Ó Curta Ah Muito bom Quatro de dano Tá bom Ela 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 Fica puta com você Tá ligado Mas começa a rir Falando alguma coisa Que você não entende Beleza Ação Bônus Ação Igual Coinha Eita Pô Ataquei Isso Ah Tu tem ataque Isso Errou Errei Beleza Flecha Cadê suas flechas Você está notando Eu tenho 20 flechas Vou gastar Vou notar Aqui Me diz que tu comprou Mais flechas Só não veio com 20 flechas Pra aqui pra baixo Olha Eu nem era pra usar Arco Eu tenho 20 flechas Sim Comprou Tu botou Onde tu flecha O Saloy Como é que tu consegue usar o V-Size Ele não usa Ele vai ter que transformar Pra usar Mas não tem proficiência Nem um monge Nem um Não É uma arma marcial Arma dedicada Arma dedicada Não pode Não pode É verdade É pesado É regra de pesado É regra de pesado Tem Reve nele Tá bom Eu só estou pegando Um alerta ali Ainda bem que eu tenho Um arco longo É Vai ficar Só guardado Rapidinho 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 Tu tem 20 flechas Eu vou ser bondoso Porque na tua ficha Não tem 20 flechas Aqui não Porque você bloqueou Como é que eu vou colocar as coisas da minha classe Porque deveria estar anotado Ali que está a sua classe aqui Aqui ele é anotado aqui Não venha não Conversa feia não Não tem flecha nenhuma aqui Não adianta Não vai vir com Dinheiro Se você pegar Guerra Piciona Ué Não vem com E que porra é essa Que porra é essa Que o cara pega a classe E vem os itens Lá eu peguei a classe Agora eu tenho os itens Ué Não fala que eu não posso pegar Pode não Caralho É proibido E logo você que fez Regra de jogar o dinheiro Tá ligado Se fudeu É minha mesmo Beleza Eu vou ser bondoso Você tem 20 flechas Vou ser bondoso Vou ser bondoso Mas já perdeu Você está anotado na sua classe Aqui é Tá bom Beleza Mais alguma coisa você vai fazer? Ah vou andar mesmo Foda-se Eu vou levar um tiro na cara Se não Cada vez que você andar aqui Você vai levando 3 metros Eu já calculei Já calculei Como você andar normal Você tem quantos metros? 9 Pronto Aí fica aí mesmo Beleza Na hora que você chega aqui Você percebe que tem alguma coisa Você se aproxima de tu aí Mais alguma coisa? Posso pular o turno? Nossa O pior que eu avisei Vocês não prestem atenção Aqui ó Zumbis e a nave Nesse momento Vocês vêem que Zumbis do estilo É... O amanhecer dos mortos Começam a aparecer E se jogam na nave ali E vocês vêem eles pulando E eles explodindo A porra Tá ligado Do negócio lá Se jogando E pulando lá Só vê a nave girando Tá ligado Um pouquinho E logo em seguida Ela Caindo Junto com os zumbis Garota E o belo Pra garota que tá lá dentro Caralho Estabilizando o zumbi Foi tudo nela lá Raida Beleza Eu vou transformar Na forma de brigar lá É Me lembro Guerra Mundial Ziz Beleza Beleza Você pegou alguma imagem Ou é a basicona mesmo Qual é o bicho Que você vai transformar Eu vou ficar com É porque você tem Uma forma especial Aí você Como não escolher O porra nenhuma Eu vou lhe dar Uma bem boniquinha Aqui Quer? É porque tipo Eu não posso Misturar Exatamente Você foi atrás da imagem Não Preciso mudar de aparência Teoricamente não Precisa não Então quer dizer Que você Na vida real Você tem uma pedra De pedra Resistência de pedra Mas não precisa ter Um corpo parecido De uma pedra Não é Não é Não sei como é que você vai Tem que ter Caralho Tem que ter Tem que ter Tu é a mistura Dos dois bichos Você mistura os dois DNA Aí você Procura uma imagem Que tenha A imagem misturada Dos dois bichos Ou então você cria Dos dois Tá bom Se você não quiser Eu vou simplesmente adaptar Eu vou pegar um Genéricuzão aqui E a gente vai na mão de Deus Vai transformar nos dois bichos Lembre Conta duas cargas Vai ficar Transformando dois bichos Vai ficar os dois bichos E Ah tem carga é É Tem carga Se você se livrar do bicho Descanso longo Tá Quantas cargas a gente tem então Uma só Cada carga de transformação De vocês É um descanso longo Você fica até Destransformar Você fica até Destransformar É o que? Não tem Tem Aqui ó DNA Cinétricos Gastam apenas Uma sansco Lipoveses DNA Utilizado Só pode utilizar Novamente Depois de um descanso longo Eu deixei anotado Na raça de vocês Tá até lá Vocês não leram aí Paciência Não precisaram Atenção no que eu disse Pra vocês Que a Peló É Eu deixei assim Pra você não virar Da Gobal Z Tá ligado Não Eu fiquei sabendo Porque o Peló E falou Mas eu acho Que ele vira De zero mestre Mas eu deixei anotado Exatamente Pra avisar vocês Mas você não explicou Esse negócio de casa Não Eu tô falando Gastação Tá beleza Gastação Pode ir Operar com Ação Então Aí se você Virar os dois Você não vai ter mais carga Só tô avisando Você vai Só tem dois É isso que eu tô dizendo Você só tem dois bichos Se você virar os dois bichos Se você desvirar Ou eles chegarem a zero Já era Vocês não tem mais carga De nada Só Pega isso aqui Alguém pega isso aqui Vou transformar Vou transformar os dois Beleza Você vai transformar os dois Então vai ser uma mistura De De gárgula Com a boleia Vou pegar aqui Um macaco Monstro Não Gárgula Monstro Gárgula Vamos ver Qualquer imagem Nossa Achei Foi uma coisa Muito estranha Nada mesmo É mesmo Quando você mudou Você falou A vida Substitui Ou soma a vida Que depois disso Não sei se soma Mais Não Somava Não sei se agora soma Bom Daqui a pouco Eu explico Rapidinho É Vai ficar Isso aqui Pronto Vou deixar Isso aqui Que fica Bonitinho Ok Ah velho Eu queria baixar Isso aqui Em PMG É isso Ah tá aqui Dá pra baixar É porque eu entendi A confusão Que o Ivan fez É porque antes Quando ele tinha explicado A gente manteve Nossas formas Com a pele de pedra Aí tem Vocês não sabiam Desativar Aí ele explicou Que a gente Quando se transformar Vai virar um monstro Mesmo Tá ligado Não vai ficar Mais com a forma Virou bem dentro É tipo bem dentro Se ele bate Do botão Ali Quando a gente Passou Naquele teste Lá A gente Basicamente Beleza Tu vira Esse bicho Aí E qual é O maior Dos dois Qual o som O tamanho Dos dois Imagem Da pressão Pra mim Não Ah bugou Passa 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 Bugou Acho que é porque Ele tá Em uma imagem Que não é Redirecionada Redirecionada Vou transformar Aqui rapidinho Nisso aqui É Ficou massa A imagem Vem Diga Se tem Passagem É Eu tenho já Os canal De achar Essas coisas Pronto Você vai virar Esse bicho Aí Tá ligado E eu vou Deixar ele Num tamanho Que é o Maior Dos seus Dois Bichos Eu não sei Tem que Abrir Aqui Todo Anotou Quem é Grande É Beleza Beleza Gasta a sua ação Mais alguma coisa Tá aí O bichão Vou voar Você vai voar Quantos metros Primeiro eu ando Até aqui E aí E depois Sete metros e meio E aí Vamos lá 3 metros Eu vou Tá usando O deslocamento Do Maior Viu Sempre Não somos dois Não É o maior Que tiver Vou parar Aqui Por enquanto Vai ficar voando Aí 3 metros De altura Pera aí Calma Você não andou No minecraft Você tinha Quantos metros Você tinha Só 18 Você não chegaria Aí não Se você fizesse Minecraft Aqui Eu tenho Eu tenho 30 Tem 30 Caralho Não Trinta O bicho tem Dezoito Gárgula Pô Então Pronto Não chegaria Bem assim Eu daria Aqui Daqui Pra aqui 7 Ó 7 6 Anda Daqui Ó Caralho Se bota Aí Que porra É Subiu 10 E Pronto Beleza Agora vai Anda Aí 10 E 6 Com Mais 3 Da 21 E 6 Da 24 Pronto Assim De minecraft Vocês É melhor Porque Senão Vocês Vão Ficar Bugando Aí Beleza Você Quando chegou Aqui Você Viu Que tem Criaturas Vindo Subindo Aí Mais Alguma Coisa Não Não Pera Não Oh Não Beleza Eu vi Que o Bicho Tá Pegando Todo Mundo Se Preparando Aí Pra Tocar Terror Esse Bicho Aqui Se Transformou Ele Deu Uma Flechada E Eu Fiquei Sem Entender Que Um Bicho Que Tá Subindo Do Lado Dele E Ele Foi Pra Lá Ele Tá Lá Vai Puxar O Pé Dele Derrubar Minha mente De De Coruja Eu Fui Porque Eu Podia Voltar Eu Só Não Contava Que Eu Tirar O E Cair Né Ele É Um Gênio Ele É Um Gênio Eu Tenho Certeza Beleza Eu Queria Fazer Um Metajogo De Preparação E O Pior Que Vocês Vão Rir Que Vocês Vão Viver A Imagem Lá No Vídeo Beleza Alan Eu Vou Vo Vo Nove Métros De Altura Também Ah O Para Tirar Um Bracelete Aquele Bracelete Espiritual E Botar Ação Livre Ação Simples Ação Simples É Como se Você Tivesse Puxando Uma Arma Vai Ser Ou Embanhando Ou Guardando Item Tem Vim Agora Tô Com Uma Vida Sem Talonha Transformar Aqui Um Guardião Apareceu Aí Mano Não No Final Dessa Rodada Que Eu Vou Jogar Possibilidade De Aparecer Quando Ele Aparecer Tá Bom Então Vou Dar Duas Faxadas Nessa Mulher Aí Mano É 9 Mais 9 Aí Faxada Aí Pelo menos Deve Acertar Tu Fez O que? Flechada É Duas Flechadinhas Normal Item Comum Aí Tem Mágico Mais Um Tá É É Arma Mais Um É Beleza Não Eu Só quero Saber Que Arma Você Tá Usando É Minha Herança De Voluntar Peraí Ele Tá Tocando Com Ele Ali É É É Mais Um Você Mudou Zé Lá Se Não For Mais Um Tem Mais Um Na Minha Ficha Lá Eu Comprei Pronto É Porque Você Teria Que Interpretar Com Esse Arquinho Que Você Tem Uma História Ele É Uma Hitoria Você Tem Que Usa Lo Você Tem Que Ele Já Tinha Feito Até Uma História Para Ele Pega Enfim Interpretou Com Ele Assim Meu Arquinho Você Quer Lá Mas Pô Pegou Ele Para Atirar Com Ele Para Fazer Tentar Conversar Com Essa Desgraça Esse Arco É O Que Eu Tô Falando Por Isso Mesmo Ele É Um Arco Mais Um Eu Estou A Justo Mais Um Só Para Ser Bondoso Mesmo Pronto Pronto Peraí 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 Pega Não Quanta flecha Você Tem 40 Beleza Desconto E Duas Aí Viu Bota Na Barrinha Vai Me Ajudar Beleza Nove De Dano Ela Grita De Do Ali Tá Ligado Ela Muito Puta Com Você Eu Já Vi Que Aqui Tem Bicho E Nas Paredes Sai Zumbi Né Vou Voar Você Vê Que A Altura Desse Lugar A Mesma Altura Dessa Desse Negócio Aqui Que Vê Que Esses Zumbis Agora Que Você Tá Zoando Você Vê Que Tem Zumbis Nas Paredes Mesmo E Eles Estão Cadáveres Cadáveres Presos Nas Paredes Na Verdade Não São Nem Zumbis Você Vê Que Isso Aqui É Um Covil Bem Profano No Máximo Não Tem Se Tinha A Proximação Eu Vou Puxar Ah, a propósito, galera Vocês perceberam que Quem tem visão no escuro aí? Eu tenho 20 metros Eu esqueci que como deu uma bugada violenta ali Eu tenho visão no escuro A visão de vocês foi pra casa do caralho Por conta que a nave que tava iluminando Ah, então volta a minha ação aí, né, velho? Beleza, vai, quer votar a ação? Então você tá no chão, vai Eu quero Você tá no chão Essas raças que vocês viraram Eu vou deixar que vocês vejam no escuro Ah, então beleza Não, mas você não, Xerri Você não virou em nada, né? Não, não virou em nada Então Você conseguiu ver, tá ligado? Por conta da sua Rajada de energia, vou dizer assim Não, não, não Eu vou deixar o ataque 500 e a nave sair, meu querido Ah, foi, verdade Então tá certo Então eu não tô errado Tá tudo suave Eu vou deixar É, quantos de escuridão, Raina, você tem aqui? Vê aí o bicho aí O mais alto Beleza, eu vou botar aqui, ó, 18 Você tá vendo já aí? Você tá vendo já aí? Deve tá É, não mudou nada Ah, não mudou não? Mudou não? Deixa eu ver Ah, entendi, porque não mudou Ah, não, o Alan Uma bolete tem 36 Beleza Quero ver o Alan encontrar um golem de pedra que pareça uma coruja É, não mudou nada Puxa um visão ainda aí, né, velho? Olha a porra da visão, velho Que que tá bugando aqui, velho? Que porra é? Deve ter alguma coisa gerando um visão aí Ah, eu não sei o que que é Será que é essa merda aqui, velho? Deixa eu ver Não Tá pegando a visão aqui Ah É isso mesmo Pronto E aí, tão vendo aqui agora? Tô vendo merda nenhuma Pronto Agora tá certo Agora você não tá certo Agora você tá certo Você não tá vendo nada, velho Em todos vocês, vocês se ajustam É, rushing É, eu vou ajeitar também tua visão É 36, né? É 36, né? É verdade Vamos lá Beleza Ó, me transforma nesse bicho aí, vai Qual? Pra eu ter visão aí Era pra ser bem assim Era pra ter uma cara de coruja Mas não acho Não, na verdade Você não é mais o bicho não, pô Você vira realmente o bicho, tá querido? Você não vira a mistura dos dois não Que antes você estava no estágio Que era chamado Estágio de... Como é que eu posso dizer? Vê se ele tem visão no escuro Tem? Agora eu tô com visão no escuro Mas eu não tô... Não tem token, né? Qual o tamanho dele? Ah, tá Tô vendo nada, é enorme Eu vou usar as mãos simples Pra tirar o bracelete Mas ao invés de tirar o arco No caso o arco vai ficar guardado Eu puxo o bracelete Pra botar ele em outro lugar ali Qual é a visão dele? No dedo Ele tem seis metros Visão no escuro, né? É Aí tu recupera o pv da arpiazinha lá Daria pra eu Atacar a arpia Ah, bem lembrado E... É Beleza Vai ficar por aí Mais nada, né? E... Não, eu tenho Vou preparar a ação Pra quando o bicho aparecer aqui Eu atacar o bicho, tá ligado? Deixa eu ver qual a... Mas isso é ação, pô Transformação Ah, é verdade Que merda Deixa eu ver aqui Ação bônus Tá, aí assim Eu pergunto O meu bracelete vai me dar mais dez de força, né? Então é isso Ele dá Se você colocar ele Você vai botar ele Beleza Você tirou ele com ação simples, né? Próximo turno Ação simples você coloca ele A não ser que você gaste ação É assim que vai ficar É assim que vai ficar Ah, que bom Beleza É isso E... Deixa eu apagar isso aqui, bota Esse outro Porque senão... Não sei se eu economizo Se não deixa de economizar Por enquanto eu vou ficar de boa Vai Usar tudo que eu tenho de cara Rapaz, tem certeza que esse golem tem 36, velho? Ah não, porque isso aí é um... Tem, velho É o... É a ficha copiada Nem é um golem, é isso aí, velho Isso não é nem um golem, né? É um golem mesmo? É um golem de pedra enorme É... É verdade, é verdade Porque o golem de pedra enorme tem 36, né? Ah, é isso Tá lá Beleza Beleza, beleza Mais nada, né? A fêmea 1 É o... Nesse momento Quem tiver... Quem tiver na beiradinha Quem tiver perto Boa sorte Ela vai puxar o pé Aaaaaah O primeiro é desse aqui Esse aqui já tá dando bandeira Joga aí Joga aí contra o dela Ela vai tentar te puxar É... Atletismo dela Ela tem muito Versus o seu Acrobacia Ou alguma coisa É o atletismo seu Rushing Rushing O PV vai ficar O PV da criatura Normal Do jeito que tá na ficha Ou a gente vai fazer Aquele rolo doido Vai ficar o PV da criatura É, PV da criatura É melhor Vai ficar loucura do caralho Ih, bicho Não foi não Mas Mas se tu tem mais oito Velho Que bicho divino Velho Não tem mais oito Não Só pra te avisar Cara É porque o meu universo é 10 Né Mais do meu Hã? É É porque o rushing Vê só O rushing Ele tem força Força 20 Mas eu acho que Porque você esqueceu De tirar Porque seus atributos Voltaram ao normal Tá ligado Aí você só esqueceu De tirar Então Peraí Eu perdi os atributos Da minha forma humana? Você tem seus atributos Da forma humana É o que você começou Jogando comigo Aí como você é desorganizado Você não anotou Em algum lugar Aí eu quero saber Onde é que tá Essa porra agora Eu comecei com Eu comecei com Acho que 12 de destreza E o resto em força Constituição Ah, mas e o resto E o resto? E o resto? Cadê? Vamos fazer o seguinte Refarça Seus atributos E bota aqui embaixo Em nomes e estatísticas Eu quero saber O quanto de atributos Você tinha Tá ligado? Porque você não tem Tá ligado Isso tudo aí Não Porque aquilo ali É o atributo Do bichão Lá Do interladrinho Não Nenhum do atributo De força De força Constituição Não tem nada a ver Com o negócio Não deu não Ah, mas tu fica Com o atributo Do bicho Tá ligado Aí tu tem Então Ah, eu perco O tribo Da minha forma humana? Você fica Com o maior Sempre Mas eu tenho certeza Que seus atributos Não são superior Ao do bicho A não ser Que seja força São São, cara O bicho Tem inteligência Sabedoria E carisma Extremamente alto Isso o bicho tem Quanto de força Você tem Você diz que tem É porque você é bárbaro Você é bárbaro Sim Eu tinha construído Pra ser bárbaro O negócio Não sabia Que ia pegar Um negócio Não Ah, então tu botou Tu botou Nível Level 1 de bárbaro Só? Ué, cadê o nível De bárbaro? Não Eu tenho nível 3 De bárbaro O resto de guerreiro E tu Tu enfiou a classe Aonde? Cara Eu tava construindo Outras coisas E as coisas Eu geralmente Eu uso Mais o manual Mesmo Ah, mas tu não botou Na ficha Como é que eu me guio Porra? Como é que eu sinto A sua lenta agora? Como é que eu sei As tuas coisas? Deixa eu recuperar Ai Ah, conta Quanto se fosse Só mais Cinco Então Com certeza Eu tenho No mínimo Isso Vou contar Só o da criatura Que eu encontro Que eu resolvo Isso Beleza Eu vou desbloquear Tua ficha E você me agita Isso Porque senão Vai ficar muito complicado E eu quero que tu tire uma foto Eu vou te mostrar É bem fácil Tá ligado O disco Tu deve usar o disco O dia todo Tá ligado Tu conversa Com teus amigos Se tu copiar Uma foto Pro disco E você pegar o link E colocar de volta No rrpg Fica Tá ligado O link É só copiar Tipo aqui Assim Um exemplo Aqui Pra te mostrar Tipo aqui Isso é um atributo Meu De algum lugar Aqui Do personagem Pronto Aqui Eu quero que você Fique assim A foto disso aqui E grude Em anotações Acabou Eu já sei Os atributos O que você está ganhando O que você está perdendo Tá ligado Era bem simples Tá ligado Na sua cabeça Está muito complicado Mas não é tão complicado Assim E olha que eu tenho 36 anos Você que é novo Que você devia ser mais enrolado Que eu E eu sou enrolado Desse jeito Mas vamos lá Pessoal Eu vou deixar você fazer Ajeitar a sua ficha Tá ligado Mas Pelo visto Você está Realmente Tá ligado Meio Atrasado Porque Você vai poder fazer Metajogo Agora E eu espero Que você não faça Não vai botar alerta Se eu ver alerta Você vai perder XP Eu não vou colocar Não vou colocar Uma coisa que eu procurei Como se fosse um barboleu normal Beleza E eu vou deixar liberado aqui Pronto Ajeita a sua ficha Aí Obrigado Se eu tô Aqui Qualquer coisa Vai vir Vai demorar um pouquinho Zumbis 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 Vocês percebem Que uma patota De zumbis Tá vindo ali Quem tá conseguindo ver Quem não vê Não viu não A fêmea 3 Vocês veem Que tem umas As fêmeas Vindo ali Eu consegui ver É claro E elas estão vindo O bagulho Vai ficar louco Ali agora Guardião Guardião Tem 10% Tá aqui Chegando ali Vamos ver Caraca Não Guardião Tá vindo ainda Vai aumentar Agora pra 20% Roxinho Roxinho Também tem 10% Tá ali Roxinho ali Não Esse roxinho Não aumenta não Quem? Tá roxinho Quem é roxinho? Ninguém 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 E nesse momento aqui Quem consegue ver Tá vendo aqui As outras amiguinhos Eita pô Eu puxei as erradas Ah não É porque essa aqui é um Ah peraí rapidinho Essa aqui são as dois Pô Então vou botar Essa aqui pra dois Pronto Rapidinho Deixa eu só ajeitar Ainda bem que eu não mostrei elas Essas são dois Nomeei errado Caralho Tem mais altinhos aí Falei que o bagulho ia ser louco Vocês se preparam Compadre E vocês veem Subir daqui Pra cá E Rapidinho Antes disso Essa aqui Tentou pegar teu pé Boa sorte Ela tem mais um só Vem cá gostosão Não Não Sai fora Me fala assim Em minha vez Beleza Eu tava editando A imagem aqui dele Mas por enquanto Tu me bota Alan Bota um normal Aqui por enquanto Vai sobrar pra mim Não Bota aqui normal Mas eu não vou usar Essa aí não Bota o que? Bota a imagem aí Que eu puxo Pra botar Com o personagem Ele é médio Viu Coisa linda É Eu peguei um diferenção Só que eu tô Ainda editando Tá ligado? Eita porra Botei tudo errado Tá ligado aqui Vem Ô caralho É tu tem visão No escuro Tenho Percebção a cegas Dezoito metros Que beleza Pode botar pra torar Amigo Aquela estratégia Porra falando do Matheus Esquece Eu não tenho aquilo não Eu vou chorar Não faz isso comigo Já tavam fazendo metajogo Ao vivo aí Não Eu tava brincando com uma coisa Nós somos irmãos A gente conversa Vai Mais alguma coisa Scott Que eu vejo Que o bagulho é louco Que o bagulho Tá um louco Pra caralho Vejo essa porra aqui Você nunca se arrependeu Ter batido naquela fêmea Eu arrependi Na verdade Nossa amiguinho aqui Né? Ele que começou tudo A fêmea Eu tinha gritado Ele que ia xp Eu queria calar a boca dela Mas o cara nem foi me falar Eu quero uma alfêmia Só se transformou Alan vou usar Desengajar E vou vir pra cá Viu Brincando Vou ter que me preparar Pra fazer as coisas Diz que tu vai fazer Isso com a ação bônus Então com a ação bônus Fazer desengajar Faço um bônus E vim pra cá E beleza Tu vai desengajar Ela tem setela Brincando Ah mas tu andou Que nem um caralho Todo aí Vem irmão Tu tem esse locamento Eu tenho 3 e 3 Mesmo se eu pegar o dobro Vindo aqui de canto Eu consigo chegar aqui Alan É chegaria É verdade Deixa eu ver aqui Vai O Patrício está editando Minha imagem aqui Que isso Tu vai fazer só isso Eu não tenho o que fazer Eu gastei a ação Pra me transformar E me desengajar Pra chegar aqui Tem o que pra fazer Alan Bater palma Diz pra mim que tu virou Bracelete É Não precisa dar Ele é médio Ele é médio É só duas categorias Acima Só eu que tenho que ficar Ligado nisso Porque senão quebra O bicho não aguenta E Quem esquecer Vai tomar Vai perder o bracelete Rush Tua vez Você está aí Alan Eu só quero entender uma coisa Conseguiu terminar a ficha não É o tempo Eu vou ali tomar um café Fazer um café Rapidinho Alan Como que ele ficou Nosso HP Só pra eu saber É o do bicho Exatamente o do bicho Vocês vão ficar É tipo o Ben 10 Vai ser o Ben 10 Vai ser o Ben 10 agora Puxou o Ben 10 Pá Virou o bicho Aí no caso do Ivan Vai ser diferente Não somos dois Fica o maior Sempre assim Aí é fumo pra ele Não Não Mas porra Dois poderes Num corpo só Que é o que Isso é quebrado Se ele for esperto Ele pega dois bichos Quebrados do caralho E mistura os dois Fudeu Tem bicho que se comba Aí Que misericórdia Aí Boa sorte Vocês caçam Nos bichos Eu joguei o verde Daquelas coordenadas Vocês já vieram É Descensaram Dois vezes É Opa É divertido Pra mim Tá bom Eu tô cego Você sabe Ah Tu tá cego Porque tu não tem visão Não Tu tem quantos meses 36 é 36 Velho Tu quer fazer a tua ação Tu terminou tua ficha Mas aí A ação dele É do bicho Guala Ah Mas é porque Ele poderia usar da classe Da classe ele pode também Caralho E ele não fez a classe dele Ele não sabe nada Quais são os talentos que você pegou? Eu peguei Talento? Não peguei talento não Pegou o que? Incremento? É É só incremento Aí tu botou o que? Incrementa onde? É um pouquinho de construção E o resto em força Olha aí Olha aí Você tá com medo Do que aqui velho O cara é o mesmo Não tô com medo não É que ele não consegue A ficha dele Ele não tá certo aqui Tá tudo errado aqui Qual é o teu atributo básico? Tu fez o atributo básico? Basta embaixo lá 15, 12, 15, 10, 10, 9 Aonde cara? Tu botou? Eu fiquei logo embaixo Deixa eu colocar Ah, beleza Você botou Mas você botou o seu ajuste O ajuste de Warfogger? Não Construição Não O ajuste é mais 2 de construção E 1 em força Então teria 16 Beleza E Aonde entrou teus talentos? Aí vai ficar o que? Mais 2 de força Pra ficar 18 Aí mais 2 de construção Pra ficar 20 Não Não Tanto que Eu soltava o que Eu soltava o que A construção em força E depois Saca o resto É porque tu só tem 2 talentos Pô É 2 incrementos só Então O incremento O incremento É o equilíbrio Os dois Os meus dois Em 16, 16 Não 17, 17 16, 18 Ah, entendi É porque você tem 17 Aí ficou 18 E o outro Ficou 17 Entendi Não O outro Ficou 16 E depois Os dois incrementos Que faltavam Foi 20 Ah, não Pera aí Rapidinho um pouco Aí tu tá confundindo Vamos lá Ó Isso aqui vira 17 Esse aqui É o de construção Esse aqui vira mais 1 Então fica 16 Beleza Os incrementos Que você pegou Foi Quarto nível Quarto nível Você adiciona mais 2 Não é Ah, fica 16 Então Então você vai ficar o que Vai transformar isso aqui Em 18 E esse aqui Em 17 Não é Não 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 Pera aí Esse aqui Vai ser Esse aqui Vai ser 16 E esse aqui Vai ser 20 Porque eu Ah, entendi Esse aqui vai ser 10 Quer dizer 10 Já que tá par Eu gostei Eu gostei De toda parte Beleza Beleza Aí você vai botar 10 Aqui E aí o incremento De oitavo nível Tu vai jogar onde? Com força Tu tá pegando incremento De que? Pera aí rapidinho Porque se tu pegar De guerreiro De guerreiro No sexto nível No sexto nível Tu já ganha um talento No sexto e no oitavo nível Tu ganha um talento Por isso que eu tô pedindo Pra você fazer Ele ganha no sexto nível Talento É por isso que eu tô pedindo Pra você fazer Só que você tá Embalando a tua habilidade Não, melhoria No sexto nível Melhoria Mas aí que tá Você vai ficar com o bárbaro nível 2 Só Vai ficar com o bárbaro nível 2 Quer? E ficar com o guerreiro nível 8 Aí você teria 3 talentos Em vez de só 2 Eu vou fazer o jeito que é Se eu quiser o jeito que tá falando Agora Vai ser metagame Que eu vou refazer as coisas Se eu fazer o jeito que tá falando Vai ser metagame Porque eu vou refazer as coisas Eu vou refazer meus passos Não, mas é que tá Porque você deveria ter definido isso Que isso é o básico Se você não botar alerta Não liga pra qualquer Que você coloque aí Não, cara Eu vou Eu não costumo pegar talentos Nos incrementos Eu gosto de aumentar meus incrementos Então Tá suave Você pode fazer esses incrementos Você quer ficar nível 2 de bárbaro E 8 de guerreiro ou não? Não Nível 3 de bárbaro Nível 3 Né Porque você escolheu qual Qual Totêmico Beleza Tu aprendeu esse totêmico Com quem? Ué Com Peraí Eu vou pegar um nome aqui de novo Porque eu esqueço o nome dele O Francier É Francier Ele te pegou na mãozinha E te ensinou Só que Lembrando Você já tinha capacidade De ser esse totêmico Faz muito tempo Só que você não tinha direção Você lembra que Vocês pegaram o 5º nível E ficou Ah, beleza A gente é 5º nível Mas não escolheu Mas não escolheu o arquetipo Entendeu? Sim Eu tô sendo bondoso Você só tá 3º nível Nível de bárbaro Eu perguntei Em vez de pegar 5º nível Eu posso só deixar pra lá E depois pegar esse nível É, tá bom Você mudou Exatamente É, falei Você jogou fora Eu fazendo coisa Que você pegou nível 10 Se não Eu poderia se sacando E deixar Beleza Você tá no 8º nível Mas eu não vou ser não Beleza Ó Bárbaro você anota aqui Nível 3 Classe 1 Aí aqui embaixo Classe 2 Você bota aqui Você enfrentou Você teve muito jogador Que tentou ser espertinho Ah, isso aí Desde que eu comecei a jogar Você teve ladrão Ó, lembrando Fazer ficha 2 Pra poder saber Que você tava roubando Mas jogador Não gosta muito De roubar comigo Não é que eu exponho o cara Eu posso Tocar daquele ladrão Você lá E tem medo Fazer isso Ó Barbaro nível 3 E guerreiro nível 7 Viu filho Você não pega talento não Você vai pegar É só 2 Agora Ó E vou botar aqui Ó Pra ser bondoso Aqui depois você bota Isso aqui não precisa Botar aqui não Vou botar aqui ó Surto de ação Que você tem Você tem 1 Surto de ação É muito bom se lembrar disso Que vai depender da sua vida Você tem retomar fôlego Porque E é baseado no seu ajuste Que é D10 Mas seu nível 7 Não bota não Sempre deixa assim Ivan A melhor coisa que a gente fez Foi pegar esse tipo de monge Da misericórdia Se não ele tava muito arrombado E você também vai ter O arquetipo Qual arquetipo que tu escolheu? Arquetipo? Eu peguei o psionico Guerreiro psionico É E ele que ensinou também tu Sim Ué Qual foi eu me ensinar tudo? Não é porque você Tá ligado Deixa um cara Totalmente Com a autonomia da sua vida Sua vida passa a ser Tá ligado Muito fácil Muito fácil De ser contada Ó Quarto nível Você pegou incremento E você adicionou Mais um De com E mais um Força Não foi? Não Ou não Foi carisma É Aí aqui ó No oitavo nível Você tá vendo ali na ficha Onde eu tô botando, né? Uhum Aí incremento novamente E você pegou agora o que? Vai botar onde? 2 em força 2 em força Vai ficar 18, né? Tá bom Ó Mais 2 força Tá vendo o que eu botei? Pronto aí ó Aqui 18 Aí a gente troca aqui ó Provavelmente vai estar 18 Minha força Dezoito com quatro Décimo nível é mais set Tá certo Engraçado que você botou O negócio certo aqui Eu nem sei minha profissão Décimo nível Décimo nível Minha profissão é mais Quarto Tá dando espaço aqui Ó Isso aqui tu fica normal, viu? Aí quando você virar o bicho Que você Você trata o valor do bicho Tá ligado? Aí é oito mesmo Acertei Mas isso aí que tá Isso aí de profissência De força Quando você faz Teste de empurrão E agarrão Não é A resistência É atletismo É Atletismo vem É da força Então Eu sei Eu tenho profissência Então Tô falando pra você Pronto Beleza Teu turno Tu vai fazer o que? Vamos lá Você bondou Teu turno Fazer o que? Ok Deixa eu ver aqui Olha essa fêmea Do teu lado Olha pra tu Gritando no teu ouvido Ali Tem uma que tá puxando Teu pé ainda Ali Vem cá Vem comigo Vamos dar uma voltinha Peraí 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 Que eu só Abri a ficha Abri a negócio da ficha De novo Aqui Peraí Eu vou dar o que? Eu vou dar um mind blaster nele Mira aí aonde você vai dar Aonde você mirar vai estourar Olha Olha o meio vai ser pra cá Vai ser um cone Nessa direção Não Tu não lê o mind blast Não Pô Mind blast É o É o Eu tá com uma espécie de magia em cone Ah em cone? Em cone Tá Mira aí Onde é que é É 18 metros Tu quer um cone horizontal Tu quer um cone horizontal Ou tu quer um cone vertical Escolher Ele não sabe a diferença Olha Eu taquinho a magia mais forte do bicho aqui Faz isso aqui Ele tacou a magia em área mais forte que ele tem nua Não Não é criatura Ah tu tacou aí? Foi bom Ele não tá vendo isso aqui não amiguinho Não Agora já tacou Fala assim metade de jogo Ele tacou Atacou já Foda Beleza Só isso aí que faz teste Joga Joga o que? É inteligência? BD17 né? Inteligência Beleza O bicho tem muita Tem muita Ele pode passar Às vezes O meu personagem ele olha assim Não Passou não Joga o dano aí Dano? Joga o dano Será que se eu beber o sangue dele 4d12 mais 5 Beleza Ela leva 34 de dano Dá um muro E tá estudunada E ela usa recheça lendária E não tá estudunada Ela não tá estudunada? Imagina essas criaturas todinha Tomando 34 de dano Sai de mim porra E joga a tua recarga Pra ver se tu vai ter habilidade No próximo turno É de 5 a 6 No DM Quando tu tiver recarga Eu vou botar um Não Eu vou botar uma condição Tá ligado? Eu vou Quase eu botava tu morto Beleza Você tá sem a condição Tá ligado? Porque eu vou botar Esse íconezinho aqui Quando você tiver recarregado Você não recarregou Tá ligado? Você não tem isso aqui Só pra te avisar Vai ficar isso aí Pra todo mundo que tiver habilidade especial Vai ficar um negócio inicio Beleza Mais alguma coisa? Eu vou tentar afastar Pera aí Vai afastar? É Vai ficar a tua oportunidade dela Ela vai tentar Fazer algo com você Meu amigo Essa é porque ela te dá uma mordida Tô muito chateado Tu tem quanto C.A? Errou, errou Errou, não importa Oito C.A não tem não Certeza Mais alguma coisa? Vai ficar aí Atrás do teu irmão Vou ficar aqui Atrás do meu irmão Eu posso botar o pezinho? Zumbi da nave Eu vou lhe regar Você vê que eu tá aqui flechinho Do bicho lá longe Mas tá aqui um bapho de drago Bem no bicho na frente E corri Infelizmente eu esqueci de botar Mas Tem uma pequena porcentagem De a se livrar deles Infelizmente é 10% Rapaz, vai demorar Amei tu pra 20 E Vem lá Que liso Celoy meu querido Brilhe por favor Viu Vou fazer o que? O metadeiro rolando aí Vai lá cara Você que é o mundo aqui Eu vou brilhar literalmente Eu vou brilhar Não posso brilhar Vai lá Eu falo pro Scott Scott eu acho que ele não fazia barulho Não vai adiantar muito agora não Tu vai fazer o que? Tiro o rifle e danilo Beleza Tu pega na tua bolsa Um rifle Algeava Algeava Vou dar Velho Eu não vou ser maligno contigo não Não vou ser maligno contigo não Tu adaptou esse rifle Tu quebrou Tá ligado Aquela parte Que faz o dedo entrar Tá ligado? Porque senão teu dedo não entraria não Porque a categoria é grande Mas eu vou ser bondoso O teu rifle é pra criatura média Beleza E aí Então tira aí Então tira Tira um Acerta nas costas do meu É um tiro Gacha munição Só tem criatura das trevas aqui Ninguém bonitinho Rapaz Pega nessa aqui Pega não né Não É em qualquer um Meu irmão Essa tua unha não é melhor Do que esse rifle não Não é Ou seja Tu dá um tiro lá Joga aí Dúplo do dano O cara se transforma no crânio união Pra usar um rifle Não é Beleza Você dá esse tiro do bicho E o bicho Engaixa dois balas Que você deu aí Beleza Vou colocar aqui Bote aí Que eu vou contar Viu Essas porra aí Tudo de Viu Você vê que o cara Tão dado virou esse bicho Pra dar tiro Nos outros Tá dando tiro E aí E aí Gasta mais isso aí Ah gasta Tem senha Tem senha Botou a 99 ali Oxe Como é que tem 99 aqui só Mais alguma coisa Beleza Deixa eu ver É É Por enquanto é isso Vai ficar aí Deixa eu ver Nossa Eu não sei nem quanto Céu vai ficar agora Vou ter que chegar perto Tu pode saltar Cuidado com o Minecraft Isso aí Foi 18 metros Aí eu não vou fazer o Minecraft Não porque eu tava no começo Como é que é? Eu tava aí no começo Aí eu consegui tirar Eu já falei Beleza Vai ficar aí Beleza Beleza Olha Aquela coisa Todo mundo voltando Já fico meio receoso De atacar Já todo mundo voltou Eu ia destronar Destroçar né Aí todo mundo voltou Pronto Vai lá irmãozão Dá 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 porrada nele Com ação simples Vou botar o bracelete Beleza É ativo efeito Com ação bônus Bota aí Eu vou Bote como imagem Sua caralho Aí eu puxo Com ação bônus Eu vou ativar A tatuagem De Não sei o que Lá de cloud Adrift cloud Ok Eu vou recortar Pro caminho Ai puxei todo mundo E E agora Eu vou fazer Dois ataques Nessa bichinha aqui Eu não tenho ataque Em área Tem que ser isso aí Pera aí Rapidinho Pera aí Rapidinho Como é que é Pera aí Porque eu tava Falando o negócio Do celular Vai botar Vai ativar Com ação bônus É o triclau Aquela do Tornar um ataque Mais um É essa Alô Cai Alô Alô Oi É comigo que você tá falando É caralho Eu vou ativar A tatuagem Com ação bônus Que aumenta O reis do ataque Ah tu vai ativar Aquilo ali É Tá bom Tem uma carga Bota que a carga Tá sendo usada Vou fazer o que Véio Vou fazer o que Todo mundo Faltando aqui Todo mundo Cagando Com o combate Vai fazer o que Não Eu não vou atacar Não Vai atacar Vai atacar isso aí Eu vou ter que usar Vai atacar com o que Vou dar dois ataques Nela Vai atacar com o punho Então vai Um punho Ataque Não teriam não Olha na tela Desse cara Que tá atrás Vai botar Se é bom Pra jogar E pá Nas coxas dele Acertou Eu tenho mais 12 O bicho é bravo Tem É por causa do bracelete Não dá mais 10 Ah verdade Aí eu tenho Mais 10 De força Aí vai Vai ficar Força 32 Dá mais 11 Com mais 1 Da tatuagem Mais 12 E a proficiência Ainda tem a proficiência O minho é feio A proficiência Pera Eu acertou os dois Vai jogando aí O bicho Dois socaços Da porra Da arpia Da morte Aqui Beleza A bicha só Explodiu Morreu Já caiu Duro Voando Essa aqui Também caiu O lugar que me deu É isso Dá de fogo Era o dois e meia da tatuagem Ah Dando energia Tem que me acostumar Já morreu Ele morreu Deve medo Mais alguma coisa Agora Eu olho pra esse bicho aqui Não fala Deixa eu ver se o Golem fala Cuidado É Eu não falo Ele entende o idioma do criador Porém não fala Tá bom Você entende os seus idiomas que você sabe falar Mas você não Eu olho feio pra ele só Joga o intuição Joga o intuição aí Joga o intuição aí Eu não acho Joga o intuição Vou ser bom doce CD 15 Eu acho que não tá nem aí Eu vou ficar aqui Pra tomar as pancadas Por esses cabais Mas eu vou tomar muita pancada Beleza Posso passar o tour Vou te dar só um facinho De ajuste aqui Ficar aqui Atrás Não pode Aqui é a área dele Mas eu tô voando Ah tá de voar né Onde pô Tá juntinho ali Ah tu deixou uma rebaba pra galera bater Tá bom obrigado É A fêmea Ele tem que se vir Nem que se repartancar né Nesse momento Mas a fêmea é muito puta Tá ligado Eu olho pra vocês E Simplesmente Não consegue entender Tá ligado Quem é o mais perigoso de vocês Tá ligado Então Eu tá aqui um pouco ganhei Mas foi só com a pessoa Elas vê que Elas vê que Elas vão jogar o inteligência Tá ligado Elas vão se comunicar Entre si Reza Aqui a inteligência delas É a inteligência delas Elas vão fazer com vantagem Porque elas tão pensando Entre si CD 15 Ninguém pensou direito Na estratégia E Elas vão simplesmente Atacar aleatório Ó Essas duas Vou jogar aqui Elas vão atacar juntas Porque elas são do mesmo grupo Elas andam juntas Ó Um Vou até escrever na cabeça de vocês Você vê que eu tô fazendo metajogo Um Dois Três Quatro Vai Vai Pode ser Ela pode ver que Aquela ali é gostosinho Ela vai no Eu não sou Sai fora Aquela pedra ali é uma delícia Nesse momento Um Você Percebe que Aí Elas vão vindo Voando na sua direção Elas tem 50 feet Da 15 metros 15 metros 12 metros pra cá Essa 15 Essa aqui vem 10 metros 3 metros Não Essa aqui fica aqui Na verdade Ah não Essa aqui Pera aí Rapidinho É isso mesmo Elas vêm pra cá Essa aqui voa pra cá E essa voa pra cá Pra ficar bem no meinho Pra evitar que vocês acerquem Mas ela viu que Essa aqui tem alcance Ela vem pra cá E Essas duas Você percebe que Você leva uma espécie de Deixa eu ver se Pode É Ah No caso Infelizmente Essa habilidade não vai funcionar Em vocês não Porque vocês já não são Considerados humanoides É isso mesmo Delícia Percebe que Elas vão fazer os mortos-vivos Andar Andar aqui Vamos lá Vou fazê-los andar 9 metros E agora Eita Esse bicho não tá aqui não Esses aqui vão andar mais 9 metros Eu percebo Eu percebo Que eles estão se movendo Quanto barulho que elas estão fazendo Rapaz Você percebe não Porque Você não vê não Tem que achar tudo Pra perceber isso Aí você não consegue ver não Mas você vê que Ela parece que tem uma visão Nas sombras mesmo Os olhos dela É como se fossem os olhos De uma Arpia E Você não tem natureza né Tem natureza Alan Alan Eu só quero Tentar com uma coisa aqui Alan Tá errado Minha visão tá errada Alan É quanto? Mais do que 18 metros Ah porque eu desativei Eu Apaguei o token É 36 né Dezoito Né dezoito só? Ah dezoito É Beleza Os zumbis dispararam E deram as carreiras Aí Os zumbis deram o que der Eles são um pouquinho mais fortes Só pra avisar Eu falo Quebre a ponte Vai na frente De novo Eu faço isso Não eu falo Eu já tava pensando nisso Mas não dá estratégia A fêmea três Um Dois Três Tu acha que eu não botei essa ponta aí pro carro de alguma coisa? Ah não vou jogar esse quatro não Que o quatro tá lá em trás Vai ser um Vai ser um ou dois Um dos dois Certeza Eu tô vivo Mas a fêmea três Ó Eles querem o maior São gulosas Dez Deixa eu apagar isso aqui Aí Peraí rapidinho Ai meu Deus do céu Dez Eu ia editando imagem Quatro e meio Beleza Beleza Quinze Nove Seis 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 Sete e meio Sete e meio Mais um Não Sete e meio com sete e meio Dá quinze pô Sete e meio 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 Doze Beleza Essas criaturas estão vindo pra cá Com tudo Olha o cone aí Como ia ficar bonito, amiguinho Rusty Boa sorte, tem 20% aqui, viu É o guardião do xerril Vamos ver Não Aumentou pra 30 Aumentou pra 30 e não vai sair de 30 É só pra te avisar Eu não vou tirar mais de 30 Roxinho é 10% Roxinho sempre vai ser 10% e boa sorte Não Beleza, Femme A2 Femme A2 Eita, esse zumbi ficou pra trás 10 metros 10 metros 10 metros E Olha o caralho Fazer que nem aquele senador Vai vendo Brasil Vai vendo Amigos que tem artefato Usem Rapidinho Essas aqui Todas essas aqui Vocês percebem que elas estão Tipo Voando ali Mas Cuidado Elas fizeram alguma coisa Scott Beleza Primeiramente Deixa o primeiro Me movimentar aqui Pra dar uma olhada Caralho Caralho Alan Me bota uma área de bola de fogo aí Só pra ver o negócio Isso é da minha criatura Viu Beleza É Área de bola de fogo Diga onde é que você vai pingar Eu não vou fazer a área Não sei se você pingou Pra ele assim Que você vai fazer Não vou dar esse café com ele Pra você sair calculando Raiz de matemática De Nazaré Não Caralho Vai fazer Nazaré Nesse não E a bola de fogo Só pegaria aqui Não é Tem que ser assim Me dê a bola de fogo Pra fazer isso Eu nem faço isso Pra começar De conversa É 18 metros O raio 18 metros Não 6 metros Aí fica 12 Então por exemplo Se eu tacasse aqui E ia pegar até aqui É Calcule isso Tá ligado Vai fazer isso É Do ponto até 6 metros É Do ponto até 6 metros A não ser que seja de linha Segunda linha Terceira Quatro Se eu tiver diagonal Você lembra Tem que descontar 1 metro e meio Ou até 3 metros Dependendo do ponto De diagonal Pior que é É o alcance Tá ligado Então Até o alcance É nessa regra Do Minecraft Que? Sério? É sério É sério É porque Eu espero Eu espero Aí você tem tipo Não é porque Tá ligado Quando você faz É isso aqui Tá ligado Que o próprio sistema Já se protege Tipo aqui Não lembro Até que é o tamanho Dessa porra Tá vendo aqui Essas laterais Aqui Que ela não vai até aqui É só a regra Mas pegaria tudo Aí Vamos lá Tu quer o que? Tu quer um lado De 12 Né? Qual é o que? Piga aí Tá bom Deixa eu ver se dá 12 aqui Pronto Deixa eu ver se dá 12 Dá um pouquinho só Menos Pronto Vai ser aí Né? Tá bom Beleza Essas não pegam não Não pegam? Não Mas já foi Já pingou Já era Vou fazer os testes Tá bom Beleza É Vou jogar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah não Essa aqui não pega não É só 7 que pegam Né? Deixa eu ver aqui É Deixa eu botar aqui de volta Isso aqui Porque aí eu boto aqui embaixo Que aí eu recalculava Beleza Vou jogar Dá o dano? Beleza Eu tenho decretado esquiva com elas Elas vão fazer com vontade Quanto é o CD? CD? CD é a do bicho CD do bicho Beleza Não, o CD do bicho Ou a CD For superior Eu posso usar Meio coisa de conjurador Em vez do do bicho? Ou não? Pode, pô É Se for mesmo É claro Se o bicho usar a inteligência Se você tiver inteligência Você usa Agora se for sabedoria Você se faz Se for carisma Você se fode É CD 14 É o meu 14, né? Beleza Boa sorte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos ver Mesmo que dê metade do dano Você vai Tá bom O Alan Quer fazer que 1 foi pra É Melhor Eu acho que eu vou fazer isso Próxima vez Melhor É que eu tô fazendo Na minha campanha Porque se não é muito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Somente o 6 Levou Tudo 6 Esse aqui Leva 27 de dano Deixa eu ver se ela tem resistência Não tem Cadê minha música? Parou? Ah, mas isso aí É tão fácil de fazer Até me divirta Que eu sou ruim de matemática Eu sou ruim de matemática Você não vai usar Resistência de dano Pra calcular isso aí Também Ah Bem lembrado Obrigado Ele vai Conterar isso Com o resto das tentativas Meus parabéns Meu amiguinho Ah, eu falei pra fazer Eu falei uma coisa assim Na outra mesa Você tinha que falar A outra vez Meu parabéns Aqueceu uma coisa Na outra mesa E tava reclamando Porque foi você Que fez isso, né? Beleza, vamos lá Não, mas tá certo Se o Vini tivesse Tu ia ver O Vini É depressivo Menos 13 Menos 13 Tem que ver contra ele Ele não se lembra nada dele Mas quando é contra ele Ele se lembra Tudo do bicho inimigo É É O Vini Ele fica fiscalizando Os defeitos Pra poder se deprimir Tá ligado Eita Beleza Mais alguma coisa Scott É o que o Messi Fez a questão De colocar a ficha dele Passar a ficha dele pra mim Então vou usar, né? E ficou ali Pra tentar não ser planqueado Se eles virem O bagulho é louco Tu tem quantos merda de movimentação? Tu tem quantos merda de movimentação? Alan, tem 33, Alan 33, né? Tá bom Tu tá com a bota ativada Tá desgachando tua carga? Vou gastar agora Que é no final do turno Não é? Rush Tua vez Ok Calma aí, calma aí, calma aí Vai não terminar o turno, pô Deixa eu só ver se eu vou fazer isso Se vale a pena Elas parece que estão olhando pra mim Puputaça Sei lá Tu já fez o turno, sei lá Vai, vai Elas parece que estão olhando pra mim Puputaça Quer parar pra olhar ela? Quer observar elas? Não, não, tá Eu gastei um ponto de ki, entrei e esquiva Engachar ação pra observar elas Gastei com ação bônus Um ponto de ki, viu? Entrei e esquiva Ah, meu Deus Ok Não pode fazer isso não Por que não, pô? Tem que usar ação de ataque, seu Deus aí É? Não, pô Isso aí é o de esquiva, pô Pode, pô É... Habilidade do monge, básica Esse pode, pô Esse aí pode, pô Tem um que é o... Rajada de golpes Rajada de golpes Tem que fazer ação de ataque Ah, tá certo Defesa paciente Passo do ventre Tudo isso é só decretar mesmo É porque usa pouco O pessoal não tem muito medo Ah, eu não vou decretar a esquiva não Foda-se Eu faço, tu é louco Beleza, brush Sua vez O que você vai fazer? Pera aí Deixa eu ver se eu acerto De novo acerta Esse cara aqui Isso é flechada, é? Não, isso é tentáculo Ah, tu vai bater com o tentáculo Beleza Acerta Ela até gosta, pô Ai, minha Beleza, joga o dano aí Vai jogar um teste de CD14 Pra não ficar grappling, né? Agora o dano? Não é? Meu agarrão agora é teste de CD14 Beleza, tem mais um só O que você vai jogar um medo Ela usa recheço lendário Hum Ah, meu Deus Eu teste Jogo dano, jogou? Beleza Eu joguei Deu 23 Mais alguma coisa? Hum Tem sim Mais alguma coisa Carreca Não, não carregou Vai ficar aí? Vai ficar aí? Vai dar um vazário Ele não usa tacinhário Depois tem um só Ele não tem, pô É recarregar Ele tá tentando recarregar Ele já aprendeu a lição dele, velho Eu vou infartar Eu vou infartar Mais alguma coisa? Não, né? Só foi pra aí? Ficou aí? Ficou aí? Olha, cara O cara tá se doendo todo Porque não pegou minha classe Eu queria sua classe, sabe? Vamos trocar? Ele vai ficar aí? Qualquer coisa que você me der Eu vou fazer destino pra coração Pra mim não é minha classe Vai Vai, caralho Tu vai ficar aí? 4 metros e meio pra trás só E ficou aí? De boa? Aí, pronto Acabou Beleza Zubi danado Ó Pô, eu bico com certo Vocês viram uma coisa inacreditável Estou dançando Milwaukee Eles verem A nave voltando Tá mima E essa aqui em cima da data Não dá sentido de nada Socorro E Raina Vocês estão bem? Eu só escuto num negócio Eu vou ter que fazer Eu vou ter que fazer senão Vai dar merda Porque o outro não explicou nada Eu vou tentar Então Analisar elas Entender qual que é a estratégia delas Pra pegar a gente Pra fazer uma investigação Beleza? Investigação Simbora Beleza Beleza Com três que eu consigo entender Que elas não tem estratégia nenhuma Elas não estão organizadas Beleza Eu consigo perceber Que elas são elas Que estão fazendo barulho Atrás dos bichinhos Com três que eu consigo perceber Que o barulho delas Eu vou ficar controlando Um bichinho Eu falei lá Que controla os mortos-vivos Você percebe Que ela controla Através do grito dela Isso aí é básico E toda vez que elas gritam Os bichinhos se movimentam Nesse caso Então Eu falo pra eles Eu acho que é melhor A gente tentar Absorver uma dessas A gente vai poder controlar Do lado disso Então eu fiz Ação bom Tu vai fazer o que Com ação bom? Tiva Tiva Aí de novo Olha o menos zoom Lembrando Toda vez que vocês usam Ki Vai enfraquecendo O bracelete de vocês Eu espero que vocês Lembrem disso Vocês vão perdendo PVs que vocês têm Ou habilidades Vão ficando mais fracos Vai que vocês lembrem De isso Moro Beleza Beleza Eu vou Derrubar essa ponte O que eu vou fazer Ninguém derrubou a ponte Tem uma nave ali depois Que vai dar um tiro Aí de repente O zumbi passa Mata todo mundo Aí a nave derruba a ponte É assim que funciona É assim que vai ter jogo Não conversa com esse não Vai jogar O zumbi mata a gente Beleza Ande pra lá E faça o teste Precisa Daqui eu alcanço Ah então você vai bater Na ponte Tá aí né Tá bom Beleza Só para lembrar Para vocês Vocês se lembram Que essa caverna aqui Ela é os destroços De um espaço nave E essa caverna aí Pode simplesmente Ser metal Retorcido Derretido Isso não é pedra não Isso pode ser metal Existe uma boa probabilidade De isso aí ser metal Vai bater mesmo assim Não vou não E vocês se lembram Do metal Que tipo de metal Da nave tem E o que é a característica Básica Não existem cavernas Isso aí é tudo metal Retorcido Porque foi derretido Devido às altas temperaturas Tá bom Eu vou atacar Essa bichinha aqui Eu vou ter que fazer isso Tem muito Dezoito Vou jogar o mano Caralho Mais dezoito Eu falei cara Eu queria trocar de ir com ele Mas tá viva Beleza Eu no segundo ataque Merda Essa coxa Deve ficar Tendo alto Desse aí É É Mas é o que amiguinho Beleza Vai lá Tem mais ataque Tem mais ataque não Tem mais um cara Tem que estourar ela Dói né Mas é Vou estourar mesmo Menos um ataque A gente vai tomar Fazer o que Que eu não vou gastar Nem ferro Estoura É Agora você matando Eu vou lamber o punho Com ação livre Beleza Vai pensar que não tem boca É mesmo né O golem tem boca É só mela a sua cara de sangue Beleza Quando eu voltar ao normal Eu tô na vida Eu Vou me movimentar agora Os caras tão esquivos aí Vou me aproveitar disso Vou vir pra trás Você sabe que Depois você matou o potenciador De novo A não ser que tenha duas cargas É o que Beleza Vai ficar aí É isso aí É Eu não tenho esquiva Não botei esquiva A Femme é uma Aqui em cima da nave Ela já aproveita Eu vou quebrar isso tudo E dar ataque na nave Vou botar o PV da nave Ela vai conseguir Depois de tudo que a nave passou Vai Eu vou jogar aqui um B50 Pra ver quanto dano Essa nave levou já Na verdade Eu vou jogar D100 Mais D100 Mais D100 Sair de cima do Seloy Ali Bota o token aí Seloy Filho de Deus Pelo amor de Deus Parece que tu não tá no mapa Caralho Cadê a porra do negócio Que não tá dando a nave Jogou o shield e o guardião Ah Eu não joguei ainda não Só no turno dele A nave tem CA20 Mas é com vantagem Acertou Dois ataques Acertou Acertou Bom Como é uma nave Não leva dano psíquico E a nave Começa a dar uns pipoca Ali E A1 Ela voa pra cá E vai atacar a nave Também Acertou Ai Zumbis Três 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 Trato e meio Ô caralho Três Com três Nove Trato e meio Aí Com mais Um e meio Quinze É Aí O SPG Já consegue calcular isso Sozinho Se você só segurar E arrastar Não é porque Ele vai ficando na lateral Assim tá ligado Aí vai dar Não não Se você arrasta Arrasta pra um canto Segura E não larga Depois arrasta pra baixo É porque Vê só Se eu ficar arrastando Aqui ó Aí ó Ó Ele vai dar Doze metros Aqui Não Olha Olha o meu Sim Eu 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 Fui uma arrastada Só Fiz a curva Ah Tu parou Né Entendi Sim Se você Fica Parando Tem que Arrasta pra baixo É Tem que Dar um Tempinho Né Sim Valeu Como é Como é Me ensina Essa aí Eu também Não sei Não Como é Arrasta pra cima Fica parado Por dois segundos E depois arrasta pro lado Você tem que segurar Alguma peça Alguma Não É O seu Seu token Arrasta pra cima Você fica dois segundos Parado E depois arrasta pro lado Já vou botar Isso aqui Direto Lá Porque Deu certinho Tá ligado Valeu Mano Vivendo E aprendendo Deixa bem Tempinho Só um tempinho De nada Aí ele faz Um cálculo Tá ligado Matemático Eu faço Isso pra desenhar Na tela É sério Eu desenho As formas Da horinha A fêmea atrás As amiguinhas Que tão ali As amiguinhas Que tão ali Vai chegar aqui Vai chegar aqui Eu quero muito Que esse meu amigo Rainer Dá um passo Pra trás Eita porra Por que Tá me cercando Sua vadia Ó Essas aqui Só dispararam Tem algum aqui embaixo Olha Olha a onda Minecraft Não Mas eu posso Essas aqui Só dispararam Essas aqui Todas essas aqui Vão atacar Essa aqui Vão atacar Você Beleza É humilde Tem mais 6 Beleza E essas 4 Vão atacar Você Ah Tem 2 ataques Não Ela levou Uma queda Ataca amiguinha Não é É Atacar amigu É bom Se tirar 1 Eu não quero atacar Meu amigo Não Ela tava vindo Correndo Então Ela levou Uma queda É Mas foi no segundo ataque No primeiro Ela tava de boa É Ela desequilibrou No primeiro ataque Pode não Pode Então Ela levou Uma queda Eu tô te ajudando Quer ser Que ela quer Atacar amiguinha Tá bom Vou atacar amiguinha Com certeza Amiga dela Não é a minha Vai ter vantagem Não Não Deixa ela Cair É Eu tô ajudando Você E eu Quando eu tirar 1 Eu quero atacar Meu amiguinho Quando eu tenho Soltudo Eu não quero atacar Meu amiguinho Mas quando vocês Tiram 1 Eu confirmo O ataque Se vocês erraram O cara Tá ligado Aí que fodeu Tirou 1 Aí Você ainda vai Tá ligado Jogar um ataque Tá ligado Se for Se você errar Ainda É crítico Tá ligado É erro crítico Aí eu jogo Pra ver quem vai pegar Só errar com 1 Você rolou Deu 1 Será que eu errei Mestre Eu quero dar sortudo Beleza 4 ataques de vocês Eu vou dar logo em vocês 6 ataques Eita Tem 2 normais 2 normais 2 normais 2 normais Eita Vamos levar a queda Beleza É Não tem quanto Será? 19 19? Beleza Você leva esse dano Você tem alguma resistência A dano necrótico Dá uma olhada Aí Necrótico Porra Eu acho que não Não? Resistência Se eu jogar o dano Vai ficar Não É Vai ficar Tá bom Por enquanto não Vou usar a fúria No próximo turno Relaxa Beleza E você leva esse dano Aí E ela leva uma queda Ali Já era pra ter usado Agora que você se arrumou Tomou os ataques Toda Sem fúria Essa aqui Vai te atacar Normal também Dois ataques Peraí Mas só um Mas só um acertou Antes Errou dois Errou dois Isso aqui E essas duas Com vantagem Boa só Primeiro ataque Nenhuma Essa aí Usou parada Não? Não Essas aqui Não Essas aqui Não Essas aqui Andaram 13 metros 13 metros e meio Segundo ataque Da outra Tu tem quanto CA? 19 19 né Tu tava vendo A CA do bicho Ou a CA do que? Minha CA mesmo É 19 Porque você tá botando Do bárbaro Sim Beleza Entendi É porque eu ia conciliar Você isso Tá ligado? Bota a do bárbaro Senão só vai se fuder Dessa aqui Só levou esse aqui De dano Bota aí Agora dá outra Um Dois Acertou e acertou Dessa aqui Você toma Aqui dá um pouquinho Mais 63 Caralho Cadê a fúria pra te ajudar agora Amiguinho E guardião espiritual Guardião no escuro Desculpe Cadê o de 100? Cadê o de 100? 30% Boa sorte Vamos ver se ele maldito chega Tirar 100 aqui Ele explode Ruxinho Esse né amiguinho Um item raro Mais cagado da história É porque esse item aqui Ele é muito específico Ele é muito forte Se você for atrás Esse guardião Nossa A fêmea 2 Cadê a luz? Basta lá embaixo Batendo palma Beleza Elas vão apelar Elas vão movimentar os zumbis E... A nave não fez Ah não Ah ela pode movimentar os zumbis É Ivan Eu vou te deixar Aqui em cima Mas vou te botar como objeto Por enquanto Viu? Só pra não bugar Porque você tá aqui Tá ligado? Mas vai ficar bugando Beleza Elas podem movimentar E vão grudando aqui 7,5 7 Aqui Vão grudando aqui 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 Esse aqui vai disparar Mesmo Foda-se Todo mundo disparando Na verdade não pode disparar não Foda-se Eita Não é parede Esses bichos Estão andando quantos metros aí Sério mesmo Na verdade Eles andam aqui 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 Um e meio 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 Teve uns aí Que andam uns 15 metros É porque esses aqui Estão andando aqui Tá vendo Estão andando aqui Eu botei de ladinho Aqui Eles podem disparar né Eles podem disparar Mas eles não vão Beleza Beleza Eu não quero Que andam certinho Aqui não Que vocês estão Fodidos A próxima vez Vai vir um Tarrasco Aí Se tem muito bicho A gente tem que Se proteger Já está se protegendo Eu fiz Metajogo do caralho Eu poderia Só botar os cadáveres No pé de vocês E as fêmeas Saí invocando Eles E eu não fiz Esse meta Beleza E nesse momento A outra fêmea Ela vai fazer Uma coisinha Ela vai disparar Com tudo Pra cá Ela tem quantos? Ela tem 15 Então vem pra cá Beleza Não Ela está aqui né Ela vai ficar 10 metros de altura E vai 25 Não 25 não 20 metros 20 20 Essa aqui Só disparou pra cá E essa aqui Já Já andou pra cá E Scott 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 Seu nome aí Está botado Eu estou vendo Os cálculos matemáticos Aqui O bagulho está louco É só pingue Que eu boto Venha Vou botar de volta Ele está em objeto Isso Ainda bem Que eu ia jogar Errado Aqui Ele estava Vula Ali 3 metros Só do chão Cara Que o Ivan Tem 300 E pouco de HP Isso mesmo Filha Deus É porque Tem dois Bichos Mas o Alan Diz que só fica O PV do maior Tá somando os dois É Tem uma nerfadinha É Não 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 Maior Mas nerfada não Tem que ficar assim Que você está virando Dragon Ball Z Tá bom É a mesma coisa Se o bicho tivesse resistência E o outro tivesse imunidade Qual que fica O maior Imunidade O caralho Complicou toda a nossa vida Viu Pô Esses bicho Aí É só complicou Porque não tem nenhum Conjurador Se tivesse um Conjurador Aqui Já acabou Tudo Tá ligado Tá ligado Até um Marinho Aqui Já O combate Acabava rapidinho É que eu não sei Por causa das regras Da diagonal Que eu bugo Muito Viu Tá ligado Não Sei lá Tu só vai escolher Onde é que tu vai pingar E eu vou dar Ali pô Acabou Tá bom Se tu diz isso Eu olho pro Rainer Rainer Aguenta aí Porque eu vejo Que é muito bicho Não O Rainer Que tá sucrado não Eu sei Eu dou pra cá Vai dar ele dando aqui Vai dar dele aí Acho que é isso aí É Ele é imunia Ele é imunia fogo O caralho Deve ter imunidade Resistência É uma merda E ele é muito Tem evasão Aqui ó Porque se pegar A 6 metros Não pega na nave Tá ligado Nos meus cálculos Eu não sei Aí ó Certinho Tá ligado Que pega na nave Porque a nave Isso aqui também Mentira Sério? Pum Porque a nave Joga o dano Não é pra vir Mas tudo bem Joga o dano Joga o dano Não a nave Tá com tri de vida Quando a nave Explodir Morre todo mundo Joga o dano aí Jogou? Vamos fazer uma Evasão da menina aqui Como é que ela é uma Boa pra evasão Ela é boa de evasão 4 ACD? 14 Ela vazia Ela era a metade Aí Porque a bola de fogo dele Nela Ela ficou puta Caralho Foi mal Beleza Vamos lá Vamos jogar aqui Os danos aqui Do pessoal Joga tudo de uma vez Como eu te falei Alain Rainha Tu leva também Joga evasão aí Joga logo Rainha Joga aí Joga dois Joga a fênia E o zumbi E depois Esquiva Beleza Leva Tu tem resistência? Tu tem Vai tomar metade Do dano Rainha Beleza Zumbi Eu vou jogar aqui Assim Vou jogar de um só Você mandou Zé Daqui Tudo isso aqui Vai levar um só Beleza É melhor jogar um só Um só Sabe por que? Porque Enrola tudo Pou Basta Deste 14 14 Humilde né O bicho tem que tirar 16 Eu tenho fé Não Quase Eu mato tudo Ou eles Passam Zumbi pancada Meio 23 de dano Deu muito azar Deu muito azar Muita azar mesmo Eu não tenho o que fazer Pô Eu pensei que esse bicho aqui Ele era mago Esse bicho aqui O bicho é O jogador não Ah pelo menos O zumbi matou Quase tudo Tá bom O jogador Meio que odeia jogar de mago Essa aqui vai tomar E essa aqui também E essa aqui também Calma Ah essa aqui tá 10mm de altura Não pega não Essa é as duas só Uma Duas Ih Um passou A gente é uma hack Hack Vamos 27 Menos 23 de dano Essa aqui foi Total Eu tô esquiva ali Essa é a minha ação Beleza Mago a coelha Não Gastou a mana Tá fazendo isso com o que É eu tenho duas vezes por dia Foi minha última É do bicho Eu tenho duas vezes por dia E é esse dano todo Ah é a bola de fogo do bicho É meu querido Tá bom Rush Talvez Ok Eu vou agarrar Vou entrar em fúria Antes de entrar em fúria Agora eu me arrependo De pegar um draconato Peraí Deixa eu ver se tem uma coisinha aqui Não Vou entrar em fúria Joga teu demê aí Peraí Tem que empurrar Ô Ru Me dá tua mãozinha É no final noturno O demê é no final noturno Eu não começo Beleza Entrou em fúria Gastou a fúria Onde é que você tá anotando Na fúria É isso aqui Você tá no terceiro nível Você só tem duas Alan Só uma dúvida Pra absorver uma criatura Ela tem que tá morta Eu vou Vocês nunca Ah Vocês já observeram Beleza Pra você absorver uma criatura Ela tem que tá viva É um golpe de misericórdia Vocês tem que pegar a criatura Em uma ação de construição Tá ligado Vocês tem que ultrapassar E sugar a criatura Pra dentro de si mesmo Vocês já entenderam como é que é Mas é um teste de De misericórdia Vocês tem que pegar a criatura E Que tiver Capacitada Capacitada E puxar pra vocês Mas ela tem que tá viva Ó eu tenho uma pequena pergunta Qual mais de criatura Pode pegar Qual mais de criatura Pode absorver E você só consegue Pegar uma criatura Por dia Você não consegue não Porque você tem que descansar Porque desgasta muito o corpo Leve exaltão Alguma coisa de exaltão Ah eu não vou pegar Essa aí não Não Eu vou Eu vou Ok eu vou Entra em fúria Eu vou usar Vou bater com o tentáculo E vou ativar a tatuagem Beleza Tatuagem tu não ativa não Acho que o Alan Não vai deixar a gente descansar A tatuagem só ativa Com ação bônus Né filho Ação bônus? Não Ou tu tá fazendo qual tatuagem? A da fúria? Fude sangue Ah entendi Na hora que você acertar Você diz que vai gastar carga Você tem 10 cargas Sim Sim Então Vamos ver Vamos ver se eu acerto antes Mas esse cara é o melhor bicho Pra tu se transformar mesmo Tu tem um bicho mais Pancadento Acertei É todo Detenciado 15 Ok show Espera ai 1, 2, 3, 4 Mais 5 Mais 5 não Mas espera ai Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu acho que você não deve Usar força Ok Não isso ai é ataque Inteligência Estentaculo ai Ok Agora eu vou tacar o Tatuagem Tá Estadinho Beleza A bicha tá quase morta É pra fazer um teste Que é pra Ela agarrou né Aham Pode ser isso Estadinho Qual é Ela tem mais um CD14 né Não Tá preso Essa aqui que tá no chão é Não é que tá no chão É Ela atacava com vantagem Agora já era Ela não é humanoide né Não Ela não corta humanoide Que nem a habilidade dela Ela tem a habilidade dela que pega o humanoide Vocês não são humanoide É É que eu ia comer o cérebro dela Ok vou de novo Meu segundo ataque Ela é murchosidade Errou É sério isso Mas ela tá caída Então vantagem É vantagem Ae morreu Morreu Vai matar ela Matou Matei Mal Qual é Ação 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 Ah V6 Não Reprei Nada Não Só isso Percebe que ela faz uma manobra vazia E Vem pra cá E ela Resolve Atirar Diga que ela atira Ela mira nessa Nessa Piu 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 Só tirando um Pra errar uma coisa Dessa Piu Piu Achei que dava mais dano Porque se ela causar mais dano Ela fera a estrutura Daí Ela já explodiu Um E 37 No outro E quase explodiu Essa aí tá contra um zumbi Não tem algum efeito No zumbi Não Na verdade Os zumbis Quando eles são comandados Eles ficam lá Eles viram Independente Eles ficam lá Perdidos Reanimados Mesmo que ela morra Não não O som para De comandar eles Quando ela morre Aí eles só ficam perdidos Ali Eu acho que ele não cai No chão não É não cai não Zumbi tem vontade De atacar outras motoridades? Rapaz Geralmente O zumbi ataca Qualquer coisa Que tiver Se mexendo em vivo Beleza Raina vai Aqui eu vou fazer Os Deixa eu ver Se vai valer mais aqui Vou fazer Os ataques Targados Um quem? Peraí Tem um cara Embaixo de tudo Tá ligado É É isso que eu tô falando Que no alcance Pega Ele Deve Né Seu alcance Tá Vou fazer Do Da bolete Melhor Nesse Vai fazer Vai fazer o que? Dobo Do Dobolete Do Dobolete Ah Entendi Beleza Você pode fazer Um tentáculo Dobolete Tem mais 7 de acerto Ataque corpo a corpo Ataque de força Acertou Jogo o dano aí Ação 3 né Joga aí o dano Essa cauda aqui só ataca com o que? Ah tu pode usar a cauda? Posso mas Tá falando que ele faz 3 E a cauda não fala né Beleza a cauda é uma Deve ser parte inclusa Você pode trocar no lugar da cauda Não tem taque Dá dano de que? Dando Contusivo E se ele puder tomar Venenamento Pode ser um dash Essa aqui Tu atacou Essa aqui né Beleza Essa aqui na hora que você mata o tecido teclado Você mata ela Beleza Cuidado A equação bônus Que eu fazê Aí eu vou usar agora A garganta da tela O que? Faça um bônus Eu vou fazer mais ataques Né Só que eu vou usar por pegar a garganta Que agora eu não perco E bateu o braço Eu vou fazer mais um ataque E vai atacar o que? Essa outra aqui? É Beleza Joga Leva uma queda Ele caiu Ah No cima da cabeça Deu O cara caiu do céu Levanta e subi de novo Beleza Você caiu pra cá Aqui assim Beleza Ele vai subir? É Dois ataques tem oportunidade Subi quantos metros? Ah Vai só levantar, né? É Beleza Levantou Gastou metade de blocamento E aí? Então Ah Só tem um ataque Né? Fuguei Ouro Tem um flanque aqui Ouro Olha o flanquezinho ali Tô vendo que o bagulho é low Rapadura é doce Mas não é mole não Gente É Cheio de bicho E aí? Mataram algum aí? Mataram, né? Vou ter esse aqui Esse bicho matou algum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Não tem muito bicho ainda Tá bom Não tem muito o que fazer não Tá só derrubando esses bichos aí que tem Acabou Ó Eu vou Detonar essa que tá caída aqui Ataque Aliás 2, 1 aí Aliás Eu não vou atacar com essa que tá caída não Vou atacar essa daqui Só não tire em um Passa pra cá Eu vou tomar 3 E tacar a oportunidade, né? Só não tire em um E você vai viajar pra dar Não, não Deixa eu Vou atacar essa que Passa direto Um socão Joga aí, joga aí Acertou Joga o dano Como é que mata? Não mata nada, meu Soco fraco é isso aí Soco lixo é isso aí Matou não Beleza, outro socão aí Morreu, mata logo essa Fecha isso aí Não vou tirar 2x aqui Beleza, mata eu mesmo Porque tem 10 PV só Aí Usar minha habilidade de letargia A habilidade de letargia Eu não posso escolher Quem pega Quem não pega não, né? Não É uma área Não é uma área? Ou é 3 criaturas? Um alvo Ou múltiplos alvos Que estejam a 3 metros É Não Não escolhe não Você escolhe uma aura E bate lá Pum Porque tiver na aura Aí pega É Beleza Beleza Não vou gastar aqui não Vai ficar aí, né? Posso colar seu turno A fêmeas A fêmea 1 Ficou pra trás Ela vim pra cá, ó E grunde você Certinho E a fêmea 1 Cadê a outra? Vamos ver Ah, não Tá aqui Ela aqui Ela vai pra cá Essa aqui te ataca O querido amigo Shihita Dois ataques em você Vamos ver se pega Tem quantos CA? Errou Acho que errou 15 ou não tem Não, com certeza 19 E Duas em você Meu querido amigo Raina Quantos CA o senhor tem? Ninguém tá flanqueando É normal Dois ataques Eita Pegou dois Então tem escudo arcano Alguma coisa Não Dois ataques no senhor Não comprou licença? Dois ataques no senhor Vou jogar logo os dois juntos Viu Que é 2D4 Mais 3 Mais 3D8 E dano psíquico Tem resistência? Se tiver Record Eu acho que eu tenho Deixa eu ver Dá uma olhada aí O abulei deve ter, né? Eu não entendo Eu vou Deixa eu ver Não tem Você não tá falando nada aqui não Não tem não Não tem falando nada não Eu não tenho E toma esse dano aí Eita, eu joguei errado Desculpa, desculpa Joga não Joga não Joga não É 2D4 Joga Aí, isso aí Beleza Essas garradas aí Deve ter uma doidinha Zumbis Tem que tá perto aqui Vamos lá Vamos lá Esses zumbis aqui Eles vêm pra cá Ó, 7 metros e meio Já dispara Fica grudado aqui Eu boto eles disparando E grudando aqui Esses aqui Pronto Pode ser justo Grudando aqui E só esse aqui Que tá vivo, né? Esse aqui também, né? Beleza 1, 2 Vamos ver Quem que ele vai Esse zumbi Pronto Esse zumbi vem em tudo Ele vem aqui, ó E Tá é flukeando Certinho Ele vem pra cá E esse primeiro já ataca Eu não sei tampar o lucu não É só uma pancada Eles tem mais 3 só E Errou E o outro Ataca com vantagem E acertou Vou levar Desse dano aqui Porque eles são mais fortinhos Até Eles são um pouquinho mais fortes Mas não tão fortes Ao ponto de quebrar você no meio Ele só tem Força 18 E Batem como se fosse Categoria 5 Eu tava tentando falar Oi? Dando de pancada Não é mágico Não é mágico Esse bicho não vai sair daí não Vou atacar ele Eu vou atacar ele Só explode ele aí Ah, tu vai atacar ele? Joga um teste aí Joga aí o dado Vai que tu erra Não, não caiu não Beleza Dá que ele vir pra cá Você mata ele aqui Você gasta o seu ataque De oportunidade Beleza Tu só leva aquele dano lá Recupera esses 6 aí O resto aqui O cara Tá aprendendo Eu tô aprendendo O outro O outro é um fantasma Celoy Tá muito Translúcido Dali Tá aprendendo Para comigo Beleza É zumbi Não critiquem o garoto Não, eu tô ajudando Tô dando crítica Construtiva nele aí Ó, a fêmea 3 Ok Beleza Vai ser em tu mesmo Tem uma flanqueada aqui Ela vai tomar Vai ser em você Meu primeiro amigo golem Tá escutando, né? Tô, tô escutando Beleza Dois ataques Primeiro Segundo O C.A. é quanto? Não lembro É quanto C.A.? Acertou Segundo aí Dezenove Tu tem resistência Psico? Tenho Imunidade Imunidade, né? Tá bom Você leva Eu vou ganhar essa calça Dano psíquica, velho Você tem imunidade Pro carro do golem, né? Vai pro carro do quê? É, pro carro do golem Pode ser do golem Beleza E a outra Ataca também Ó Um, dois Tem quanto C.A. é quanto C.A.? Dezenove Todo mundo é dezenove Mais oito de dano Total de dezesseis Você tem dano de quê? É, pancada Não é mágico, não É mágico? Não Não leva nada Ah, não leva não, né? Porque a cara dá resiência Ô, filha da puta Ela fica puta elas ali Vamos ver se seu golem chega Ah, não, velho Ih, montou Começando a achar bom Ele não teve vindo, velho Acho que ele já tinha Escondido E roxinho Da fêmea 2 Esse roxinho é coisa ruim, viu, galera Não se empolgue, não Beleza A fêmea 2 viu Que você não leva esse dano psíquico Ela vai focar em quem leva, velho Ela vem pra cá Eu fiz a atação Ah, não caiu, seu trouxa 7 metros e meio Com 10 É, ela dispara pra cá Essa aqui trabalha em harmonia E quando ela vem pra cá A outra ataca Aproveita A outra aproveita É, essa aqui Obrigado E dois ataques Senhor Pegou e pegou Nossa Só vai doer 2 de 4 Mais 3 Mais 3 Mais 3 de 8 Mais 4 de 4 Mais 3 Mais 6 de 8 Tudo psíquico Tudo psíquico Uma pancada Tu tem Tu recorta a pancada normal? Pancada normal Tu toma Tu recorta, né Então Eu devia ter falado Vamos jogar de novo aqui Essas são as pancadas normal Que você recortaria 6 de 4 Mais 6 Isso aí é pela metade Isso aqui Que são 9 de 8 É psíquico Vamos direto Deixa eu ver 2 Atacou 2 Acabou 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 Já tem um 2 pra aqui É um lugar Não Rapidinho Deixa eu botar uma comida Meu gato Vamos fazer no metajogo Aí Rapidinho Pode ser a vez do Scott Põe 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 Então é normal assim Jogadores fazerem metagame As mesas assim É zoas Pô Isso aí é zoas Que ele falou O cara acreditou mesmo Não Não do ponto aqui Falo no geral Que eu tô vendo É que eles se preocupam Muito com detalhezinhos Que pode Que um jogador Mal detencionado Fazer metagame Ele se preocupa Muito com detalhezinhos Que um jogador Um jogador Mal detencionado Pode fazer metagame É porque É sensato Né meu querido Sim Pra mim RPG Todo mundo se diverte E trapacear Na porra De um RPG Que todo mundo Tá jogando É meio Mé Aí existe Né cara E eu sou muito lento Pra dar as coisas Meu Deus Eu já volto Eu pego um prático de comida Qualquer jeito Se ele perguntar O que eu vou fazer Tentar com o tentáculo Enquanto isso Eu agora Estou numa nova função Num novo trabalho Uma nova imagem Pra adicionar A maior vantagem Que tu tem Bicho É que teu personagem Ele some no mapa E o Alta Esquecendo O tempo inteiro E eu tô calado Aqui Só calado Deixa eu ali Eu tô só ligado Nesse aqui Caladinho Não sei se tu se ligou Não Bicho Ele já rodou Ao teu lado Aí Edu Eu ziguei O meu salão Ele tá calado Eu não vou falar Por que Querido Um ataque De oportunidade Eita É lindo É lindo É lindo É Você está aí Vindo em prova De você É velho Ele esqueceu Completamente Pelo menos É pelo menos Eu tô Vindo Tava até louco Pô Não tem o que fazer Aí não Eu voltei E o metajogo Por favor Encerre Porque está feio Porque está em vídeo É porque a gente não fez Já conversamos fatos aqui Que ia ser engraçado Scott Vai fazer o que Nesse momento Eu vou bater nesse cara Mas o que fazer não Ai Está do teu lado Eu não vi O bicho O bicho está Escolhido Ali Eu vou botar Ele verde Agora Para eu ver Eu não podia fazer O metajogo E ignorar você Ele está aplicando Altos damage E ignorar você Primeiro ataque Ei Você não bota o 16 de dano Que você levou Ah não Tu não leva não Verdade Porque é dano Segundo ataque Terceiro ataque Errou 14 ali Errei o primeiro Tá O primeiro eu errei Ah Tu leva o ataque De oportunidade Quando você faz isso aqui Um passo de ajuste É Porque não existe Um passo de ajuste Você andou 3 metros aqui Entendeu Não sabia É Agora já foi Vai tomar Talvez você Maldito Tem quantos Céu? Tenho 19 Por que todo mundo tem 19 Não sei O meu é porque eu sou monge Eu não sou bárbaro Eu vou começar a fazer Quem tiver 19 Leva dobrado Vai Tá bom E nesse momento Eu dou isso aqui de dano Deixa eu só ver o dano Do bichinho aqui Você tá atacando com o que? Ó Eu tô atacando primeiro Com mordida E depois dois ataques de garra Que é o que tá aqui na regra Eu dou então isso Não é dano necrótico não É dano normal Dano no que? Não é dano normal Meu querido Mágico Viu? Não De boa Relaxa Eu não sou Pau do cú De portar bichimune não Aqui é dano normal não Então tem alguns Que vão passar fome aqui Eu tenho alguns aqui Que não causam dano mágico Eu dou isso aí De dano nele Bele E Eu venho pra cá Tá viva E esquiva Beleza Esquiva Gashemana aí Não mas tu não pode Tu tem três ataques Normalmente é? Ah tenho três ataques Por causa do bicho Dois lados né É o que? Mordida e duas garradas Exato Então o primeiro sempre é mordida né Exato A mordida é mais humilde ainda Por cima Não é porque a mordida infecta Tá ligado Você pode encontrar de doença Não 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 Esse meu não É? Não Beleza Vou bater Mordida e muita doença Bateu no Ivan e caiu Tá jogando dano por quê O Ala me descobriu Tá jogando dano velho Ah o que tu jogou ali na frente É porque bugou Errou o segundo Errou o segundo Primeiro acertou Eu tava tão quietinho aqui fazendo meu photoshop Que ela até me esqueceu Ele me deixou ali quietinho Não mas eu iria atacar o Sheehy de todo jeito Não teria condições nenhuma Porque ela teria vantagem Mas ela teria que ter atacado com vontade Agora que ela vê que não causa dano nele Ela vai virar em tu Espera aí Espera aí Quanto que eu curei Curei mais doido É isso aí A tatuagem Isso é dano necrótico né É Calma Tu não cura assim não Ela tem resistência a dano necrótico Porque a outra você explodiu E não matou Tu levou 6 Tu causou 6 de dano a ela Então tu cura o que? Metade desse dano Ou é total desse dano? Total né Total Gastou a carga Você já gastou quantas cargas? Duas não foi? Duas Beleza Tem 8 né Ainda Lembra Dá uma ligue aí Esse item nu Eu acho que é metade É metade? Hum Tiatura Espera uma série Acho que não Nessa aqui é a metade não Acho que é metade do dano causado Igual É igual Essa aí é igual Essa aí é igual Eu tava usando ela na campanha do Solóide Esse item é o lendário né Isso aí não é tão lendário Quanto o outro Não O outro que era a metade Aquele que ia dar luva Dois de 10 Metade Eita O Ivan vai precisar sair Aí tu não volta mais hoje não Ivan? Não Então Vamos fazer o seguinte Tu aguenta aí Dois turnos Tu aguenta dois turnos aí Vamos pra minha sessão Dá Acho que dá Bora Bora pra A opção do Solóide Vai Nave Eu vou aproveitar E vou fazer uma coisa bem interessante Aqui pra liberar Esse combate aqui já tá perdido Esses bichos não vence não Bem que o dano ia começar Souto aqui ainda Eu tenho certeza Deixa assim continuar depois Alan Não quer? Quer galera? Deixa assim continuar depois Vou deixar aqui ó Na nave ó Parou aqui Parou aqui ó Beleza Tá no vídeo aí Não tá gravando É mesmo né Beleza Vamos ficar a sessão pra aqui Infelizmente um dedo Da gente vai ter que sair Mas já deu o que deu Que dá né Sete horas de mestrada Tá ótimo né Vem Valeu Gravação Finalizando Tchau 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 Tchau